Senhoras e senhores, boa noite! Sejam bem-vindos à Batatolândia. Nós tivemos um contratempo aqui, a nossa conexão caiu, só voltou agora, perdão. Eu quero ver se está todo mundo me ouvindo, me vendo. Pessoal, para eu saber que está tudo funcionando aqui, se não ficou nada fora de ordem, eu queria que vocês me ajudassem, tá? Então digita para mim aqui nos comentários, opa, apareci na tela agora. Digita aqui para mim nos comentários, se você estiver me vendo, dá um 10 aqui, fala aqui comigo, pode ser pelo YouTube, pela nossa sala de transmissão. Só me avisa para a gente poder começar que nós estamos o quê? Com 10 minutinhos de atraso já. Então, para que a gente consiga começar o mais rápido possível, eu queria que vocês me avisassem. Você pode só simplesmente curtir o vídeo aqui, já funciona, já fica tudo resolvido, tá bom? Só para saber o que está acontecendo, se estão conseguindo me ver, se não. Então, opa, parece que já está funcionando aqui. A Jéssica Carla já chegou, seja bem-vinda, Jéssica. Prazer ter você aqui, tudo ok? Obrigado, Jéssica. O pessoal já está falando que está tudo funcionando aqui. Então, deixa eu ver o... Pronto? Maravilha! Gratidão! Que bom ter você aqui, estou muito feliz. Perdão pelo atraso aqui, tá, pessoal? Nossa conexão deu uma pânia aqui. Caiu e a gente teve que reprogramar tudo novamente. Então, acabou tomando um pouquinho mais de tempo que a gente estava imaginando, tá bom? Então, nós vamos começar a nossa aula. Eu quero... Já está ok? Boa noite, Patrícia Rappelo. A Simone Aparecida. Seja bem-vinda, Simone. A Simone Letícia Telles, Adriana Lima, João Batista, Cláudio Roberto, a Dagmar, o Carlos, o Marcelo. Então, pessoal, vai chegando, vai dando boas-vindas aqui, dizendo quem é você, de onde você é, pra gente já poder começar essa aula, certo? Então, o pessoal que estava avisando lá no WhatsApp, a gente já conseguiu resolver. Obrigado por ter avisado que estava com a Pônia aqui, tá? E nós vamos começar a nossa aula hoje. Hoje eu vou falar com vocês como você pode começar o seu negócio de batatas fritas nas próximas 48 horas e faturar de R$500 até R$1.000,00 aí, todo santo dia, tá? Começando por um projeto de semente. E eu vou te dizer o que é um projeto de semente. Eu vou te mostrar aqui nessa aula como você pode começar a montar o seu negócio e ter esse tipo de faturamento. E vai ser uma aula extremamente rápida, tá? Mas com muito conteúdo. Então, a primeira coisa que eu tenho pra te pedir aqui é... Você está esperando essa oportunidade já... Você já está esperando essa oportunidade já há bastante tempo. Já tem um tempo que você precisa dessa oportunidade pra fazer a diferença aí na sua vida, certo? Então, o que eu quero te convidar agora? Pra pedir o maridão, a esposa, os filhos, o cachorrinho, os amigos... Você pegar o seu celular e afastar de você agora um pouquinho ou pedir licença da família só por um momento porque o que você vai aprender aqui é algo muito importante que pode afetar verdadeiramente na sua vida o seu projeto, se você está com o projeto parado aí há muito tempo, se você sonha em empreender, talvez seja esse o grande momento que você precisa pra fazer as coisas de fato acontecerem, tá bom? Então, peça licença, galera. Vem pra cá. Por quê? O que você vai aprender aqui vai influenciar dentro da sua casa também, certo? Pega papel, caneta, seu caderno de anotações, seu bloquinho de notas. E o que vai acontecer? Nós vamos fazer essa apresentação e ao final dessa apresentação eu vou separar um momento pra você poder fazer suas perguntas e eu vou responder a pergunta aqui. Vou tentar responder a pergunta de todo mundo. E também, no final dessa apresentação, eu tenho uma oportunidade pra algumas poucas pessoas aqui e você vai poder também disputar essa oportunidade pra colocar um divisor de águas a partir de agora no seu negócio, tá? Então, o que nós vamos falar aqui hoje é sobre batata frita, tá bom? Então, deixa eu ver como é que tá aqui. Cadê? A aba de comentários. Deixa eu dar uma atualizada aqui, se tá funcionando. Porque tem um delay de atraso, né? Às vezes eu falo uma coisa aqui e chega uns minutinhos depois pra vocês, tá bom? Então, o Carlos Paulinho chegou. É a linha Santos. Pessoal, vai chegando aí, tá bom? O Frota Neto, seja bem-vindo, Frota. Celso Antônio. Beleza, galera. Que bom. Fico feliz que vocês já estejam aqui. Mande as perguntas. Daqui a pouco nós vamos estar falando com vocês sobre cada uma delas, ok? Então, vamos lá. Eu vou compartilhar minha tela, vou sair da tela aqui e a gente vai começar a nossa apresentação agora, tá certo? Essa apresentação vai ser... Eu pretendo que ela seja bastante rápida, tá certo? Então, vamos lá. Vou compartilhar minha tela. A gente já vai começar a aba de conteúdo já mesmo, porque a gente atrasou. Então, vamos lá. Cadê? Vou sair da tela, volta aqui, opa. Beleza. Então, vamos lá. Hoje, no nosso projeto Semente, eu vou te mostrar, tá? Esse é o nosso projeto Batataria Semente. Então, nesse projeto Batataria Semente, que hoje eu vou te mostrar o que ele é, eu vou te mostrar os cinco passos para montar um pequeno negócio de batatas fritas em 48 horas e faturar de 500 a 1.000 reais por dia, tá? Então, pessoal, antes de mais nada, sejam todos muito bem-vindos à Batatolândia e nessa apresentação, que não vai durar muito, eu vou te mostrar a forma mais simples e rápida para você montar um pequeno negócio de batatas fritas e faturar de 500 a 1.000 reais todo dia. E também, eu vou te provar o porquê essa é a forma mais rápida e barata para você montar a sua batataria em até 48 horas. Mas, eu sei que você pode, com certeza, estar pensando nesse momento o seguinte, ah, qual é, Rafael? Isso é bom demais para ser verdade, né? Isso é muito normal que você chegue a pensar, como é que eu vou investir pouco montando um negócio como esse e faturar de 500 a 1.000 reais por dia e ainda, né, montar esse negócio de forma tão rápido, tá? Como é que isso seria possível? Então, olha só, talvez se eu estivesse no seu lugar, ouvindo o que eu estou falando agora, eu também, talvez, pensaria dessa forma. Mas, se eu, Rafael, não tivesse feito isso acontecer, ou se eu não tivesse assistido e ensinado centenas de alunos meus a fazerem a mesma coisa, eu também poderia achar isso, né? Porém, hoje eu tenho estudos de casos reais, de pessoas reais, fazendo exatamente esse tipo de resultado que eu vou mostrar para você. Agora, como é possível montar um negócio de batatas fritas em 48 horas e ainda ter uma quantidade de vendas como essa? Ó, o fato é que, para você montar esse negócio nas próximas 48 horas, igual eu vou te ensinar aqui, você tem que fazer alguma coisa diferente daquilo que você tem feito até aqui. O fato é que, hoje, a maioria de nós não está buscando, está na busca, né, de só um prato de comida. As pessoas, hoje, não estão só buscando um prato de comida para encher a barriga. Hoje, o interesse das pessoas quanto à alimentação cordular e, principalmente, no nosso caso, o fast food, está mais interessado, pessoal, em vivenciar uma experiência criativa e que seja inovadora na hora de comer. Os clientes de hoje, eles tendem a investir mais a atenção deles e o dinheiro deles, principalmente, no formato do prato e no sabor do que em qualquer outra coisa que você possa imaginar para o seu projeto. Porque, hoje, comer coisas bonitas é também uma condição de status social. Você já observou que, hoje, o pessoal que vai comer até dentro de casa, eles já estão tirando foto e postando nas mídias sociais? Então, hoje, o seu prato faz parte de um status social. E o fato é o seguinte, olha só. Cada vez mais os clientes estão interessados em uma experiência criativa com os nossos produtos. E quanto mais você tem a atenção desses clientes pela sua criatividade, pelo trabalho que você faz, maior é a sua possibilidade de arrumar mais clientes e, principalmente, de vender mais. Mas, agora, é o seguinte, olha só. Essa estratégia que eu vou te mostrar, ela vai te ensinar a pegar muito dessa atenção dos clientes. O que poucas pessoas, hoje, sabem fazer e sabem usar, o que eu vou te mostrar aqui. Até porque, se a gente parar para observar também, né? Esse conceito de batataria é um pouco novo para a maioria das pessoas. E, assim, o que eu vou conseguir te ensinar aqui é como você conseguir uma ficha de clientes, uma carteira de clientes, até mesmo de dentro da sua casa. Mas, olha só. Agora, é o seguinte, olha. Eu sei que você está... Você não sabe alavancar o... Voltou? Voltou? Oi? Voltou, pessoal? Ah, beleza. Então, olha só. É o seguinte, pessoal. Eu não sei se vocês sabem como é que alavanca o poder total de uma batataria. E eu quero que vocês fiquem presentes para isso, porque nós estamos falando aqui do segundo alimento mais consumido no planeta, tá? Mas, olha só. Mas, se você não sabe como alavancar, eu vou te mostrar todo esse processo. Você não sabe como é que alavanca uma batataria, como é que alavanca as vendas de um negócio. Eu vou te mostrar aqui. Essa estratégia que eu vou te ensinar aqui vai ser de atração de clientes e vai atrair a atenção da maioria desses clientes, tá? Que é capaz, através dessa estratégia, de você conseguir esse tal faturamento de 500 a mil reais, começando por um negócio pequeno, em poucas horas, tá? E eu vou te provar que você também é capaz disso. Isso quer dizer que é típico? Não. Não necessariamente, né? Mas isso é simplesmente possível. Então, é por isso que hoje a Batata Empreendedora já gerou tantos resultados na minha vida de negócio e também na vida dos meus negócios, de todos os alunos que se exporam a esse tipo de estratégia que eu vou te mostrar aqui, tá? E talvez, pessoal, você seja bem parecido comigo quando eu estava começando a minha primeira batataria há mais de 10 anos atrás, né? Eu só queria ser dono do meu próprio negócio, ser meu próprio chefe, né? Eu queria aquele prazer de ser reconhecido, de ser respeitado como empresário e, por consequência, também, né? Não deixa de ser, ser muito bem pago pelo trabalho que eu sou capaz de fazer. E era muito difícil, porque eu não tinha grana, nem sequer uma ideia que fosse boa o suficiente para eu ter coragem de me arriscar mais uma vez na montagem de um negócio, mesmo que fosse um negócio pequeno. Tudo que eu queria, na verdade, era montar na minha cidade, naquela época, na cidade do Espírito Santo, tudo que eu queria fazer, já tinha alguém fazendo. E, quando eu ia olhar os lucros dessas pessoas que estavam trabalhando ali, eu percebia que todo mundo estava trabalhando muito e teve pouco retorno financeiro. Fora que não era nada que, assim, que eu estaria realmente feliz de trabalhar, não era algo que estava realmente, preenchia o meu coração para trabalhar. E, assim, eu busquei uma ideia que fosse inovadora, uma ideia criativa, principalmente uma ideia que fosse sem concorrência. Até encontrei algumas coisas, mas o investimento, infelizmente, naquela hora, para começar era mais alto do que eu estava disposto a investir, em alguns casos até mais do que eu tinha disposto para poder fazer investimento no negócio. Mas eu queria algo na área de alimentação. E que eu pudesse começar com pouco dinheiro, porque nessa altura do campeonato, quando eu comecei com as batatas, eu já era casado. Eu estava ali com, mais ou menos, uns dois aninhos, eu pagava a prestação da minha casa, da minha casa, da minha dívida, né? Então, eu tinha casa para manter. Naquele momento, eu estava desempregado. Eu queria dar continuidade à minha faculdade naquela época. Eu queria dar um pouco de conforto mais para a minha família, poder realizar outros sonhos que dependiam simplesmente de dinheiro. Eu já havia montado outras coisas, mas negócio da área de alimentação, eu nunca havia montado nada. Eu queria, na minha vida, que ela desse uma virada, sabe? E até fazer algumas coisas, mas por mais que funcionasse ali um pouquinho, logo depois do negócio, estava ali em cima, despencava. Vivi uma montanha russa e eu cheguei até a quebrar, acho que assim, miseravelmente, por várias vezes, tá? Um dia, eu estava folheando um livro de receitas da minha mãe mesmo e eu descobri lá numa lista que tinha, eu descobri sobre o segundo alimento mais consumido pela humanidade. Eu me lembro assim como se fosse, sei lá, como se fosse agora, quando eu vi a lista ali dos dez alimentos mais consumidos no planeta Terra. Na época, eu me lembro que as batatas, elas estavam assim, não eram nem em segundo lugar, as batatas estavam em terceiro lugar. E eu pensei naquela mesma hora, caramba, eu posso ficar rico, então, com batata frita. Aqui está a minha grande oportunidade. E foi aí que veio o meu segundo problema, né? Porque assim, eu comecei a devorar tudo sobre batata frita que eu achei pela frente, tudo sobre batatas que eu encontrei no meio do caminho, em livros de receitas, televisão, jornal, conversando com pessoas. E o que foi ruim? O que aconteceu que eu estou dizendo que foi um segundo problema ali para mim? No começo, se parar para me observar, isso foi até bom. Mas quando eu percebi o que estava acontecendo, eu já estava com um overload de informações na minha cabeça. Que agora eu não sabia o que realmente era certo, o que era errado, por onde eu começava. Eu não sabia mais, eu não sabia muita coisa, mas eu sabia para colocar em prática. Eu tinha muita informação na minha cabeça, mas eu não sabia qual era a primeira informação correta, quais daqueles processos funcionariam de fato, qual era o primeiro passo, por onde eu começava. Eu revirava tanto a internet buscando coisas, que chegou um momento que eu não sabia mais o que funcionava, o que não funcionava. E naquela situação que eu estava com pouca grana para poder fazer as coisas, eu não tinha o luxo de poder gastar o meu dinheiro para tentar fazer teste, para achar um ponto correto da batata frita. E também, como eu acredito, eu até falo isso muito com algumas pessoas, que quando você pega o seu dinheiro, hoje tendo oportunidade de buscar um treinamento para aprender tudo isso, e gasta todo esse dinheiro com testes, tentando reinventar uma coisa que já existe, reinventar a roda, é, no meu entender, a coisa mais burra que uma pessoa pode estar fazendo. Então, assim, como eu precisava de velocidade naquele momento, e talvez quem é pai ou mãe sabe o que eu estou falando aqui, quem tem uma família para cuidar, não tem tempo, não tem dinheiro para poder ficar testando, sem saber o que dá certo, se der errado, o dinheiro vai por raro, se não tem mais o que fazer. Gente, como eu acabei de falar, por mais incrível que isso pareça, eu ainda assim fiz vários testes e eu acabei só me ferrando. Não tive realmente sucesso nenhum. Então, foi quando eu tive que me render para poder começar o meu negócio de batata frita trabalhando com as batatas congeladas, que a gente compra no mercado, essas que tem... Quem tem no mercado? Você compra esse pacote de 2, 5 quilos ali, de 10 quilos, a gente compra no mercado, porque não tinha ninguém naquele momento para ensinar, e a gente está falando de coisas de 10 anos atrás, né? Mesmo que... Mas, assim, para eu entrar no mercado, essa era a única forma que eu tinha naquela época para poder iniciar o meu negócio. Mesmo que o lucro fosse menor, eu precisava entrar em campo. E, ó, eu fiquei trabalhando com batata congelada uns 3 ou 5 meses ali, e eu fazia duas coisas nesse processo que eram quase que de forma religiosa. Eu guardava parte do dinheiro das vendas para investir num curso ou treinamento, para aprender a fazer o produto com qualquer uma pessoa que pudesse me ensinar isso, né? Porque, assim, se você parar para observar, hoje, se você trabalha... Quando, naquele momento, eu trabalhava com batata palida, congelada, eu já tinha esse tipo de faturamento. Eu estou falando de 10 anos atrás. Eu já tinha esse faturamento que eu estou falando para vocês aqui. Então, assim, o que me sobrava? Não me sobrava tanto dinheiro. Eu trabalhava com batata congelada, me permitiu entrar no mercado, mas o lucro não era tão interessante quanto eu queria, né? Então, assim, não funcionava tão bem. Eu juntava um pouquinho de grana para poder investir numa coisa que realmente valesse a pena ali para mim, para eu poder ter um produto que fosse relevante, que eu tivesse um lucro que fosse interessante para mim, para eu me manter, para manter minha casa, para manter o negócio funcionando, tá? Porque, assim, 300 e 500 reais, já naquela época, eu já não pagava mais o meu custo de vida, né? A outra coisa que eu fazia é que todos os dias, pessoal, todos os dias, sem exceção, eu revirava internet, livro, receita, em busca de técnicas de preparo de batata frita. Até eu me candidatei, teve uma época que eu me candidatei para trabalhar em alguns nossos netes para descobrir qual que era o processo de preparo que eles faziam. Mas, adivinha aí, todo mundo naquela época já trabalhava com batata congelada, então, não era uma coisa quase que impossível. Nos últimos seis anos, só para você ter ideia, eu fiz vários cursos de culinária, fiz curso de gastronomia, comecei uma formação em gastronomia para conseguir aprender a fazer isso. E até hoje, eu já estava fazendo umas contas há uns dias atrás, até hoje eu já gastei pouco mais de 35 mil reais só com cursos de treinamentos para aprender processos mais rápidos, para aprender simplificação desses processos, para baratear o custo de produção dos meus pratos, tá? Porque hoje, se você parar para observar, eu ensino pessoas a montar o próprio negócio de batatas fritas, de batatas fritas, igual você está aprendendo aqui comigo. Hoje eu tenho cursos para montar isso aí, eu tenho as minhas próprias batatarias, eu tenho franquia, eu tenho a linha direta de fabricação de batatas, Então, tudo isso, eu preciso estar antenado ali no que está acontecendo no mercado. Inclusive, há poucas semanas atrás, eu estava em São Paulo, e só em São Paulo eu investi 3.550 reais só para conhecer os três novos processos de pasteurização de gordura de palma que tem agora no mercado aí, tá? Só que assim, a gente está falando mais de 3 mil reais, tá? Por uma única palestra que eu participei ali, de apenas duas horas, eu gastei 3.550 reais. E, na verdade, se eu parar para observar, foi até mais do que isso, porque eu gastei com alimentação também, tive hotel, passagem, transporte, meu tempo que foi dedicado aquilo ali. De fato, com todo esse aprendizado, com todo esse investimento, hoje eu acabei aprendendo a fazer batatas que eu digo que são perfeitas, que são dignas de ser o carro-chefe de um negócio de batatas fritas. E eu acho que era essa a minha missão de vida para conseguir fazer uma batata frita perfeita, aquela batata bem amarelinha, sequinha e crocante por fora, né? E macia por dentro, como eu falo, minha boa quantidade. Aquela batata sequinha e crocante por fora e macia como se fosse um purezinho por dentro, né? E olha só que engraçado. Depois de conhecer dezenas de processos de preparo, em um belo dia, olha o que aconteceu. Um belo dia eu estava assistindo um desenho do Naruto, não sei se você conhece o Naruto, estava assistindo um desenho com o meu filho, o Gritinho, ele era bem mais novo, isso seis, sete anos atrás, e tinha um episódio que eu me lembro perfeitamente o nome do episódio, chamava Os Lominadores do Fogo. Ali, por mais incrível que pareça, surgiu a minha primeira grande ideia que eu tanto procurava. Naquele momento, assistindo aquele desenho, eu desconstruí oito processos de preparo por imersão e reconstruí esses oito processos em apenas dois, tá? E foi ali que eu criei a minha tão famosa e conhecida, provavelmente, se você está assistindo essa aula aqui, você já conhece, que foi a minha técnica Avatar Controle de Temperatura. Foi naquele dia ali que a grande virada dos meus negócios de batatas fritas começou. Aqui foi que eu descobri verdadeiramente como é que ganha dinheiro com batatas fritas e foi então aí que surgiu a Batata Empreendedora, tá? E você pode, agora você pode estar se perguntando aí por que eu estou dividindo isso com vocês aqui agora, né? Se é uma coisa tão boa, por que eu estou dividindo isso com vocês? Se eu já gastei tanto dinheiro com isso para aprender o que eu sei hoje, por que eu estou dividindo isso com vocês aqui de forma gratuita, né? E olha, sinceramente, eu vou falar o que está dentro do meu coração agora. Eu acredito que empreender transforma. Eu acredito que o empreendedorismo, ele tem verdadeiramente a força necessária para mudar a vida de uma pessoa, tá? E para mudar o destino de uma família. Assim como mudou a minha vida, assim como mudou a vida da minha família e eu amo e pretendo amar eternamente ser dono do meu próprio negócio. Tem poucos prazeres que eu conheço que são maiores do que ser dono do seu próprio negócio. E eu acabei transformando, na verdade, esse amor pelo empreendedorismo como uma grande oportunidade para eu seguir o meu propósito de vida, né? Dentro de tudo, se você parar para observar, meus negócios hoje são apenas ferramentas para eu poder cumprir o meu propósito de vida. Você está aqui porque eu estou cumprindo o meu propósito de vida, né? Mesmo que, assim, eu tenha conseguido chegar até aqui sem... Se você, né? Nem eu. Se você conseguiu chegar até aqui sem perceber isso, hoje as minhas empresas são simplesmente para treinar pessoas. O que eu verdadeiramente faço aqui na Batata Empreendedora, aqui no projeto Tornado da Batatolândia, é ensinar e treinar pessoas comuns a realizar o sonho de ser dono do próprio negócio. E eu faço isso através do segundo alimento mais consumido no planeta, tá? Então, essas são as ferramentas que me dão a oportunidade de impactar a vida de centenas de homens, centenas de mulheres e de todas as... Pessoas de todas as ideias. Vocês não têm noção de quantas pessoas, de quantas idades diferentes de pessoas que chegam aqui. E é esse o porquê eu estou dividindo isso aqui com você. Além disso, eu entendo isso como mais uma oportunidade, esse processo de ensinar pessoas, eu entendo isso como mais uma oportunidade para eu empreender. Só que agora, fazendo com o meu coração, uma coisa que me deixa mais feliz e outra coisa também, eu sou muito bem pago pelo que eu faço, né? Então, como vocês sabem, eu sou muito bem pago por isso, eu amo ensinar a vocês que eu estou ensinando e hoje, na atual situação que eu encontro o Brasil, na situação que está, eu decidi oferecer para ajudar ainda mais essas pessoas, você, nesse caso, uma oportunidade no mercado que pode ser capaz de mudar a vida de vocês como empresários de forma completa, tá certo? Então, olha só, para a maioria de vocês que estão aqui hoje, eu vou te dizer exatamente como eu comecei esse negócio, que às vezes você está aí pensando, poxa, o Rafael está falando de uma coisa que já demonstra que é bom para mim, que isso vai funcionar na minha vida, mas assim, como é que eu vou começar? Eu queria te mostrar agora como é que eu comecei, qual foi o processo que eu comecei para conseguir chegar até aqui. Então, olha só, eu era, naquele momento, um empreendedor nota 100. Eu não sei se você sabe o que é um empreendedor nota 100, porque o empreendedor nota 100 é aquele empreendedor que está começando sem dinheiro, ele está trabalhando sem ponto de, ele não tem um ponto de venda para trabalhar, ele começa sem ponto de venda, certo? Ele é sem autorização nem licença da prefeitura, sem saber o que fazer para sair desse sufoco, sem ajuda da família, nem para apoiar essa ideia, nem para apoiar ele como pessoa, como profissional, como realizando sonho. Eu estava começando ali um processo de depressão porque eu estava sem saber se o meu projeto iria dar certo e se as pessoas iriam gostar da minha ideia. Eu estava sem tempo para cuidar de mim, sem tempo para cuidar da minha família, porque assim, querendo ou não, eu tinha que correr atrás, eu tinha que trabalhar para poder manter a casa e juntar um pouquinho para poder fazer o negócio acontecer. Eu estava sem tempo para construir o meu sonho empreendedor. nessa época, eu trabalhava para construir um sonho que nunca seria meu, o sonho de uma empresa que nunca seria minha. Eu estava sem motivação e com medo na hora do atendimento do cliente. Uma das coisas que mais me dava medo de montar o negócio era assim, pensar, cara, como é que eu vou atender os meus clientes? Como é que eu vou enfrentar essa clientela ali? Eu comecei sem kit de equipamento para montar o negócio, sem saber para que lado vai a cozinha de uma batataria. Está vendo essa foto aí na tela? Era exatamente o que eu conseguia fazer com os meus liquidadores, tocar fogo em tudo. Eu comecei sem saber como preparar uma batata sequinha e crocante, como eu falei para você. Tive que começar pela batata congelada, sem saber por onde começa de fato um negócio. Eu achei que saber fazer um produto resolveria todos os meus problemas e eu percebi que o negócio não é por aí e isso foi me trazendo muitas dificuldades. Eu comecei sem saber o que realmente funciona dentro de uma batataria, o que realmente funciona dentro de uma cozinha. Eu comecei sem saber, sem ter nenhuma segurança para tocar o meu negócio sozinho. Eu não sabia como é que fazia nada. Imagina estar ali sozinho e como eu disse eu não tinha apoio de seu ninguém para fazer, as pessoas não acreditavam no meu projeto. Eu estava sem parceiros que acreditassem no projeto e em mim, sem treinamento, nenhum curso sequer de capacitação ainda, sem um tutor para me acompanhar na jornada dessa nova fase que eu estava começando a minha vida, numa fase empreendedora, diferente de você que eu estou aqui agora te ensinando qual é o passo a passo, o que você tem que fazer, quais são os cinco primeiros passos que você tem que tomar para realizar o sonho de montar o seu próprio negócio e começar a montar a sua batataria e principalmente sem uma aula com o Edson de como resolver tudo isso em apenas 48 horas. Então, daqui a pouco você já vai entender literalmente como você resolve tudo isso nas próximas 48 horas. Verdadeiramente. E eu sei para você entender, eu sei na pele como é ruim passar por tudo isso e ainda quando você passa por tudo isso sozinho, tá? Só que olha só, são nessas grandes dificuldades que a gente passa na vida que a gente consegue separar os homens dos meninos. Ali eu consegui separar se eu era um homem ou se eu era um menininho bobinho que não conseguia fazer nada. É o momento que a gente também separa as meninas das mulheres, tá? E foi isso, e falo isso com tanta segurança, tá, pessoal? Por quê? Foi através dessas dificuldades que eu descobri como um empreendedor de verdade trabalhava, tá? Eu descobri como um empreendedor de verdade funciona por dentro dele, como é que a mente desse empreendedor funciona, e foi aí que eu criei o projeto Batataria Semente em 48 horas, que é esse projeto que você está participando aqui agora. E olha só, e hoje, através do projeto Semente, eu ajudo centenas de pessoas comuns a realizar o sonho, tornar a realidade o sonho de ser dono do próprio negócio, de se tornar o seu próprio chefe, tá? Então, hoje, eu ensino pessoas como montar um negócio sem nenhuma concorrência, a gente está falando mesmo que seja o segundo alimento mais consumido no planeta, você está diante de uma oportunidade sem qualquer concorrência, eu ensino como faturar o suficiente para melhorar a sua qualidade de vida e para melhorar a qualidade de vida da sua família, então, está aqui a prova de pessoas que fazem isso todo dia, o cara começou com R$ 1.500 e tem faturamento de R$ 250 mil com a venda de batata roste, só para você ver que é algo possível de fazer, isso aqui são provas de pessoas da família mudando o seu comportamento, mudando a mentalidade sobre o que estava acontecendo e você passar a ser depois de provar que os seus resultados funcionam, ser de uma vez por todas uma pessoa respeitada e reconhecida no meio da sua família por aquilo que você sempre sonhou, por aquilo que você sempre quis para a sua vida, na família você vai ter agora aquele respeito como empresária, aquele respeito como empresária, igual está vendo aí a conversa que teve da Keila, uma aluna nossa, que a família dela já mudou completamente dando os parabéns porque ela conseguiu fazer as coisas acontecer de forma verdadeira e com bons resultados. O que a gente faz aqui através do Projeto Semente é tirar o sonho empreendedor do papel mesmo que depois de anos fale assim, poxa, eu estou com esse projeto parado há muitos anos, nós vamos te ensinar como pegar o seu negócio com o tempo e o dinheiro que você tem e tirar isso do papel de forma imediata. A oportunidade que você precisar para entrar ou simplesmente para você retornar para o mercado de trabalho e garantir uma boa renda todo mês, mas agora sendo você seu próprio chefe, você melhorar sua aposentadoria sendo seu próprio chefe, sendo o tutor da sua vida, você que decide a hora que você vai comer, a hora que você vai trabalhar, a hora que você vai estar com a sua família, o tempo que você vai descansar, quando que você vai tirar pés, é você quem vai ter a liberdade de tomar essa decisão porque a partir do momento que você tem o seu negócio, você é o seu próprio chefe, você tem o poder e a capacidade financeira para tomar algumas decisões e ter mais liberdade. Então, o que você vai aprender aqui, você vai poder até mesmo começar de dentro da sua casa sem investir em equipamentos caros, tá certo? Trabalhar sem precisar de licença nem mesmo autorizações imediatas da prefeitura, depois você vai precisar, mas hoje o nosso foco aqui é começar rápido, fazer dinheiro rápido e depois vai buscando ali oportunidade com a prefeitura para poder receber suas licenças e autorizações. É também o momento para você colocar sua marca no mercado, beleza? começar a ganhar dinheiro e construir sua empresa com menos risco e desenvolver a sua rede de pequenas lojas aí na sua cidade. Vou te falar uma coisa desde já. É muito rápido, simples e até mesmo eu já considero que seja fácil você montar uma pequena batataria em 48 horas. Então, entenda que essa é uma oportunidade que vai estar diante dos seus olhos e diante dos olhos de muitas pessoas. Ou você faz o que tem que fazer ou alguém vai acabar fazendo para você. Então, olha só, comece a se preparar, monte o seu negócio, existem pessoas extremamente simples montando suas batatarias e começando a fazer o que tem que ser feito e sendo reconhecida por isso e você pode montar a sua primeira rede de pequenas batatarias dentro da sua cidade. E hoje, eu vim aqui para te provar que você também vai conseguir montar a sua batataria. Mesmo que ninguém acredite no seu projeto ou não acredite nem em você, mesmo que seja a sua milésima tentativa você já montou outras coisas e não deram certo, mesmo que você não seja o chefe de cozinha e você não saiba esquentar uma água isso não é um problema para a gente trabalhar com as batatas mesmo que você não saiba vender uma balinha por timidez porque isso é difícil para você mesmo que você tenha pouco dinheiro para começar isso é extremamente possível mesmo que você não saiba por onde começar não sei por onde vai esse negócio mesmo que você ache que a sua idade não ajuda porque você é novo demais ou porque você está na melhor idade sua idade está muito avançada na sua cabeça mesmo que você pense não ter tempo para cuidar do seu negócio é simplesmente possível você montar um negócio sempre dependa totalmente do seu tempo integral mesmo que você tenha um emprego fixo ou esteja simplesmente desempregado eu vou te mostrar que é simplesmente possível você montar o seu negócio agora você já sabe o meu grande porquê eu estou fazendo essa aula aqui para vocês o meu grande porquê nós estamos juntos aqui para que você realize o seu sonho de empreender então é hora da gente falar quais são os 5 passos para montar um pequeno negócio de batatas fritas em 48 horas e faturar de 500 até mil reais por dia simples desse jeito e se isso faz sentido para você eu quero te dizer o seguinte um projeto de semente pessoal ele se divide em 5 partes fundamentais que parte fundamentais é essa? primeiro quando você começa a trabalhar com um projeto de semente deixa eu só antes da gente começar aqui eu vou voltar minha tela eu vou compartilhar minha tela aqui com vocês eu vou aparecer aqui novamente para ver se está tudo certinho aí deixa eu ver aqui cadê, cadê, cadê opa deixa eu ver parece que a minha conexão deu um apito aqui não sei o que é opa cadê, cadê, cadê pessoal, está tudo funcionando direitinho aí, tudo certo opa, caiu não, está normal cadê, cadê quem tiver me avisa pessoal só para eu saber o que está rolando aqui cadê tudo funcionando tudo certinho então, beleza está tudo funcionando aqui vamos continuar nossa aula agora eu já vou iniciar pessoal o momento de conteúdos está certo então, é muito importante que você se prepare aqui agora que nós vamos começar a falar sobre os conteúdos os cinco passos para você montar o seu negócio de forma simples e rápida então, olha só um projeto de semente ele se define ele se divide em cinco partes fundamentais e a primeira parte fundamental é definindo a sua ideia semente e qual é a ideia semente que nós estamos falando aqui hoje é a ideia das batatas fritas então, eu vou mostrar para vocês um produto que já está provavelmente você já deve conhecer que são as batatas fritas no cone certo? então, as batatas fritas no cone hoje é o projeto mais fácil simples, rápido enxuto para você começar a trabalhar com batatas fritas e olha só encontrar o que é a ideia a definição de uma ideia excelente primeira coisa é você encontrar um produto que te permita começar de forma imediata sem que você dependa de equipamentos exclusivos e com baixo investimento ou seja você tem que começar com equipamentos que não sejam exclusivos ou seja algo que você encontra em qualquer lugar da sua cidade e que seja barato para você começar então, se você parar para observar cortador fritadeira ou um fritador para você trabalhar com batata frita você encontra em qualquer lugar do planeta é importante você começar com a ideia de semente que tem uma margem de lucro capaz de concluir o projeto que você está iniciando de forma rápida e mantendo as atividades do negócio e quando eu falo de montar o projeto de forma rápida é o seguinte às vezes você quer montar uma loja um food truck um food bike ou até mesmo uma barraquinha um carrinho de lanche na rua isso não é nenhum problema em nenhum desses momentos aí porque o projeto a margem de lucro que a gente tem com as batatas ela é extremamente grande que permite você fazer isso de forma muito simplificada só que é importante que você entenda o seguinte esse negócio precisa ter capacidade para se manter para evoluir e também para fazer um empreendedor muito bem pago pelo trabalho que você está oferecendo no mercado e a opção que eu vou te mostrar aqui vai permitir você começar nas próximas 48 horas de forma simplificada e já sendo muito bem pago para isso que você tem um faturamento de 500 a 1.000 reais todo dia outro passo definitivo na ideia semente é a velocidade é importante você trabalhar com o desenvolvimento de um prato em poucas horas ou matéria-prima que já vinha pré-preparada o que eu quero dizer com isso quando a gente fala de velocidade é importante você testar o mais rápido possível a ideia e hoje você pode testar a ideia das batatas fritas a hora que você quiser nesse exato momento você consegue fazer o trabalho com suas batatas tanto utilizando a matéria-prima natural comprando a batata o saco de batata in natura e fazer o seu trabalho ou trabalhando por exemplo com a batata congelada nós vamos falar sobre as duas um pouquinho mais para frente olha só essa é a primeira parte fundamental definir a sua ideia de semente no nosso caso aqui nós estamos falando definitivamente sobre batata frita no formato no cone só que você tem outras opções para poder trabalhar com batata palita segunda parte fundamental é a validação do negócio e do produto o que é o segundo passo de validação do negócio e do produto é exatamente o momento onde você vai descobrir se essa é uma boa ideia ou não para você poder começar então o que a gente faz no primeiro momento a primeira coisa que você vai fazer é a apresentação da sua ideia no mercado hoje como é que você vai fazer essa apresentação da sua ideia com toda certeza se você chegou até aqui essa aula você provavelmente ou tem uma conta no facebook no whatsapp no instagram ou no youtube e também no whatsapp acho que eu já falei então em todas essas plataformas provavelmente pelo menos em uma ou duas delas você já tem uma conta específica à sua disposição e o momento que a gente vai fazer a apresentação dessa ideia ela é utilizando as ferramentas da internet primeira coisa para você validar uma ideia é garantir e entender se as pessoas que estão à sua volta já comprariam os seus produtos seus primeiros clientes gostando de você ou não gostando da sua ideia ou não acreditando no seu projeto ou não são as pessoas de dentro da sua casa eles serão os primeiros a compartilhar e a investir na compra dos seus produtos então a apresentação da ideia você vai fazer o que? fazer uma lista de transmissão no seu telefone no whatsapp e vai mandar fotos da sua batata já avisando o pessoal que é o seguinte nos próximos dias eu vou estar registrando aqui vou colocando na rua vou montando a minha loja de batatas fritas e nos próximos dias eu já quero te convidar para fazer uma visita ali e também essa oportunidade que eu estou falando aqui é para facilitar você já conseguir dinheiro para fazer a montagem do seu negócio tanto para conseguir matéria-prima quanto para comprar equipamentos a locação da loja e tudo mais então como é que você faz a apresentação da ideia você vai fazer uma lista de transmissão no seu whatsapp e vai mandar para todo mundo que você conhece todos que você conhece a apresentação da sua ideia você vai mandar uma foto você pega uma foto na internet é uma foto bonita de batata frita e você apresenta que nos próximos dias você vai estar comercializando esse produto certo? a partir do momento que você apresenta a sua ideia você vai verificar a quantidade de interesse o nível de interesse dessas pessoas quanto ao seu produto porque às vezes você pode estar se deparando aí com pessoas que não estão interessadas no produto que você quer colocar no mercado às vezes você está tentando vender carne para quem é vegetariano está entendendo? e isso pode fazer com que essas pessoas não tenham interesse então a partir do momento que você apresenta ideia as pessoas vão falar que legal, bacana não é isso que eu quero você tem como verificar ali o preço você tem como verificar tudo e a partir do momento que você entende o interesse dessas pessoas quanto ao seu produto aí é a hora de você fazer a negociação o que eu quero dizer com isso? a partir do momento que você inicia a negociação você já pode fazer as suas primeiras vendas antes mesmo de você ter montado o seu negócio quando eu comecei lembra que eu era um empreendedor nota 100 eu estava começando sem qualquer dinheiro para poder montar o meu negócio e eu consegui montar o negócio 48 horas sem grana nenhuma que eu tinha no meu bolso então o que eu fiz? eu apresentei a ideia para os meus amigos para as pessoas da minha família verifiquei o interesse dessas pessoas tudo isso pelo whatsapp certo? iniciei o processo de negociação e após a negociação eu iniciei as minhas primeiras vendas por quê? porque eu dei oportunidade para os meus clientes amigos e familiares ali fazerem as primeiras compras e como é que eu fiz isso aí? olha só eu fiz através de um voucher antecipado o que é um voucher antecipado? eu não sei se você já participou de bingo é como se você vendesse uma cartela de bingo antecipada e o cara ia depois no outro dia ou dois dias depois participar desse bingo mas ele tinha que comprar a cartela do bingo antecipadamente e foi exatamente isso que eu fiz como não tinha grana precisava fazer as coisas acontecerem eu vendi um voucher que dava direito a eles se eles comprassem a batata de mim ali naquela hora todas que eles comprassem ele ganhava o dobro comprasse uma batata um cone de 200 gramas e ele já ganhava outro se ele comprasse um cone de 400 gramas ele já ganhava outro então eu fiz um voucher com essa promoção não é obrigado você fazer você faz se você quiser você vai ter que usar a sua criatividade em cima disso aí e o que eles fizeram? eu vendi antecipadamente como eu não tinha grana nem nenhuma pra poder comprar batata pra comprar gordura tempero pra comprar o desidratador não tinha dinheiro pra poder comprar a fritadeira naquela época eu trabalhava com fritadeira ainda eu não tinha dinheiro pra comprar o cortador de batata o que eu fiz? vendi o voucher peguei o dinheiro que eles pagaram antecipadamente comprei matéria-prima insumos comprei o fritador o cortador e também teve a penúltima vez que eu fiz isso eu comprei o conceito estrutural que foi uma barraquinha já usada naquele momento comprei pela OLX uma barraquinha usada pra poder fazer o negócio acontecer e também usei isso pra poder prestar alguns serviços por quê? o que que aconteceu no dia que eu fiz essa primeira validação do meu negócio junto com o produto eu peguei dois eventos teve uma pessoa que me pagou pra comer as batatas lá na pracinha e também falou olha, eu vou fazer uma festinha de aniversário do meu filho no final de semana e eu queria que você fosse certo? como eu ia inaugurar na sexta-feira eu fiz a inauguração da minha batataria na sexta-feira e no sábado eu fiz uma prestação de serviço então o que que acontece esse voucher antecipado te permite fazer várias coisas conseguir o dinheiro pra matéria-prima pro equipamento pra comprar sua barraquinha montar sua loja locação da loja sei lá o que você quer fazer e também pra você investir no seu serviço ou marketing da sua empresa nisso aí eu já comandei fazer um monte de pofletinho fiz outros vouchers de compra antecipada e vendi pra mais pessoas então todo final de semana eu estava quase que prestando só um serviço pras pessoas que já tinham comprado certo? então tá aí uma oportunidade pra você que não tem grana pra começar faz um voucherzinho ali um papelzinho dando direito pra essa pessoa dá uma carimbada nesse papel coloca sua assinatura uma coisinha bem bonitinha pra que essa pessoa possa comer suas batatas lá no dia da sua inauguração ok? tá aqui um passo incrível pra você fazer uma coisa que eu aprendi na minha vida é a nunca mais montar um negócio com o meu próprio dinheiro eu não faço mais isso eu não monto mais negócio com o meu próprio dinheiro hoje quando eu tenho que montar alguma coisa eu monto com o próprio dinheiro da pessoa que vai usufruir dos meus produtos então isso é uma coisa que já deve ficar anotada aí dentro da sua consciência dentro da sua cabeça pra que você tenha sempre excelentes resultados com os seus processos ok? então vamos lá terceira parte fundamental do projeto de semente é a definição de oportunidade nesses cinco passos esse é o terceiro você precisa definir claramente o que é uma oportunidade pra você tem muita gente que vai chegar aqui que não tem ideia do que ele está fazendo não tem ideia do que ele está aqui nesse momento certo? então essa é a hora que você tem pra poder se decidir o que é uma oportunidade pra você você escolheu aquela oportunidade você se dedicar pra transformar aquilo num projeto real em coisa pautável o mais rápido possível então olha só definição de oportunidade é o seguinte o que é uma oportunidade hoje pra você? uma barraquinha uma loja física um carrinho um food truck um trailer uma prestação de serviços pra eventos shows igrejas eventos sazonais como por exemplo carnaval natal coisas do tipo um delivery a venda por aplicativos uma produção em atacado de batata congelada uma locação de equipamentos às vezes você presta muito serviço em eventos você vai precisar de uma quantidade bem grande de fritadores e você pode locar esses fritadores pra outros empresários pra outros empreendedores locar pras pessoas trabalharem em feiras em qualquer coisa que você quiser ou você pode também definir tudo o que você pode estar aprendendo aqui em uma franquia é simplesmente possível você transformar em franquia o que eu estou te ensinando aqui então olhe pra essa tela e entenda o que é uma oportunidade pra você vamos lá agora qual é rapaz a melhor opção pra quem vai começar com um projeto semente em 48 horas então pra que você comece pera aí pessoal deixa eu só colocar um computador aqui na formada então qual que é a melhor opção pra você começar com um projeto de semente em 48 horas então a melhor opção é pelo aplicativo um app online ou seja vou te mostrar oito opções aqui pra você começar de forma simples fácil e imediata se hoje você já tem um carrinho um barraquinho uma loja um food truck um trailer tem evento aí na sua cidade pra ir se você já trabalha com delivery com aplicativo com a produção em atacado se você já tem equipamento pra locação você pode começar um negócio simplesmente 48 horas de forma simples e rápida então qualquer uma dessas opções você pode fazer o que eu estou te ensinando aqui e o que é o legal do passo anterior do passo dois que é você validar o seu produto antes de colocar no mercado como eu falei vender primeiro depois você fabrica é porque assim você vai saber se é uma boa ideia ou não você está apresentando isso pras pessoas da sua cidade então vamos lá passo três é uma oportunidade obrigatória obrigatória independente do conceito estrutural que você acabou de definir na aula anterior essa daqui é obrigatória que é você trabalhar com aplicativos online pra que você comece de forma imediata em 48 horas você tem duas formas só ter uma estrutura física ou trabalhar com o aplicativo da cozinha da sua casa rápido eu não tenho barraquinha carrinho lanche loja não tenho nada disso como é que eu faço comece a trabalhar com o aplicativo nenhum provavelmente né provavelmente nenhum conceito estrutural hoje vai te dar mais retorno financeiro do que os aplicativos online então aqui você tem uma oportunidade de trabalhar com oito tipos de aplicativos vendendo nessas plataformas eu te aconselho de trabalhar com todas elas então anota aí aplicativos hello food i food pedidos já restaurantes web delivery disc cooking uber ate rep delivery e o delivery bunch o que eu quero dizer com isso aqui pessoal são aplicativos que você vai instalar no seu telefone celular para que você possa fazer o seu trabalho de forma simplificada e olha só é muito simples para você começar a liberação você vai fazer o seu cadastramento você vai acessar o site oficial eu deixei aqui só o delivery bunch tá então se você quiser faz um print da tela tira uma foto dessa tela aí para você usufruir dessas oito oportunidades então olha só você vai acessar o site oficial dos aplicativos você vai colocar o nome da sua batataria vai colocar seu nome completo a cidade telefone e-mail e clicar em cadastrar simplesmente isso o que que acontece o prazo para a liberação deles é de até dois dias ou seja 48 horas também dentre tudo eu já fiz isso quase que centenas de vezes em todos os casos em pouquíssimas horas eles já liberam o sistema para a utilização e para começar a comercialização normalmente eles fazem uma ligação verificando se está tudo certo como é que é qual produto você vai estar de fato colocando no mercado então você já tem a oportunidade para poder fazer isso de forma imediata Rafa eu não tenho estrutura física não tenho loja não tenho como começar porque eu não tenho isso nada disso faça pelo aplicativo por exemplo o Uberate ele consegue o cara compra e o Uberate passa lá pega a comida e leva para o cliente dele os meninos da bicicleta da motinha no carro aqui em Brasília é menino passando de bicicleta em moto o tempo todo com mochila nas costas aqui para tudo cancelado certo então o negócio te garanto que o aplicativo hoje vai te dar muito mais retorno até mesmo do que uma loja não quer dizer que você não tenha que montar sua loja monte sua loja mas aqui só que você já tem o seu faturamento aí de 500 700 a mil reais aí todo dia trabalhando de forma muito tranquila ok então terceiro passo é a oportunidade obrigatória todos vocês independente do conceito estrutural que você tenha você tem que trabalhar com o aplicativo online ok quarta parte quatro passos fundamental para você montar sua batataria em 48 horas é o kit de equipamentos e insumo tudo isso que eu estou mostrando até aqui até o quarto passo pessoal vocês precisam fazer isso em apenas 24 horas em um dia você tem que tomar todas as iniciativas fazer o seu cadastro no aplicativo fazer a sua lista de transmissão no whatsapp mandando pro pessoal você vai conhecer agora os equipamentos que você vai precisar eu vou te mostrar um checklist agora de equipamentos e insumos que você vai precisar para montar o seu negócio e começar as suas atividades tá bom então no primeiro dia você já tem que colocar tudo isso aqui em ação agora como eu falei no começo para ter resultado diferente é ter atitude diferente então equipamento de insumos primeiro passo checklist de equipamentos de baixo investimento ou seja não vai para o mercado procurar aquele negócio por exemplo um fritador um fritador das galáxias para você começar não tem necessidade muito breve você vai precisar dentre tudo quando o negócio começar as atividades é que você vai entender o que vai ser mais viável para você se é uma produção em atacado se um delivery atende se é uma loja se você vai produzir em grande escala para distribuição se você vai produzir para você trabalhar só na sua casa se você vai montar uma loja se você vai precisar de equipamento para uma barraquinha então você pode começar com equipamentos de baixo investimento e esse é o nosso checklist o que você vai precisar uma saca de batata de 50 quilos de batata natural hoje em Brasília está custando 110 reais hoje na data de hoje terça-feira 110 reais um saco de batata asterisk em Brasília se você não sabe trabalhar com batata natural fazer a batata ficar bem sequinha e crocante eu já comecei a trabalhar com batata congelada aqueles pacotes de 2 quilos ou de 5 quilos que hoje está custando em Brasília 14 reais e 50 centavos ao meu entender um preço extremamente alto mas como eu já provei para vocês aqui já falei diante da minha história como aconteceu comigo eu entrei no mercado trabalhando com batata congelada porque eu não sabia como fazer a batata funcionar não tinha treinamento e para você que não sabe fazer no final dessa apresentação eu vou abrir uma oportunidade que talvez seja importante para você que você consiga montar o seu negócio outra coisa que você vai precisar nesse caso aqui das batatas é um ou outro você sabe trabalhar com batata natural você compra só batata natural se é congelada você trabalha só com a congelada não bate cabeça com isso não um fritador ou uma fritadeira que tenha cestos você vai gastar mais ou menos 1.500 reais com um fritador ou uma fritadeira um cortador de batata palito que é o picador de legumes que hoje você vai achar por volta de 120 reais talvez mais do que isso se for uma linha doméstica você acha de 100 a 120 reais e tem também a linha profissional que passa de 200 reais em um pouquinho dentro de tudo você tem um picador aí para 30 anos para 40, 50 anos por exemplo o meu picador profissional que eu comprei há mais de 10 anos atrás está comigo até hoje sem qualquer problema o que a gente tem que colocar nele é um olhinho lá no pistão ele funciona de forma perfeita tá bom descartáveis que você vai precisar embalagem gordura que você vai precisar também ok e o conceito estrutural para você fazer o seu trabalho que é a barraquinha que é a loja física que é o carrinho e como eu falei isso não importa muito porque se você não tem conceito estrutural hoje você começa pelo delivery pelo aplicativo de dentro da cozinha da sua casa já tinha escrito aí você vai trabalhar com o delivery com o conceito estrutural você vai gastar mais ou menos uns mil e quinhentos reais e no delivery ou aplicativo você só paga uma porcentagem na sua venda você paga uma taxinha percentual ali do valor da sua venda para o aplicativo e vale extremamente a pena vale muito muito a pena mesmo você não tem esse trabalho de coordenar de vender pelo aplicativo eles estão vendendo para você lá e só se está pecando você de cliente vão ter noites que eu tenho certeza eu queria até que você gravasse um vídeo nessa noite ou mandasse um texto uma foto vão ter noites que você não vai dar conta de atender toda a quantidade de produtos que vão chegar na sua mão então já vá se preparando aí para o delivery tá bom? agora vamos falar do checklist de baixo investimento o que que acontece eu vou te mostrar agora as duas opções que nós vamos falar sobre sabor custo e de equipamentos o que que eu quero falar disso? eu quero te apresentar as duas opções de mercado hoje você pode trabalhar com batata in natura que é batata natural ou trabalhar com batata congelada certo? então quando você trabalha com batata in natura você vai ter um produto com mais sabor mais gostoso você vai trabalhar com um produto com um custo muito menor muito baixo para você fazer o seu trabalho quanto a equipamento você só vai precisar dos equipamentos de preparo de prato agora quando a gente está falando da batata congelada e a gente fala de sabor o sabor entre a congelada e a batata natural são incomparáveis incomparáveis certo? outra coisa o custo a batata hoje dois quilos de batata in natura aqui em Brasília por exemplo você vai pagar hoje em torno de quase quase cinco reais quase cinco reais não chega nem isso é três e pouquinho é quase quatro reais para ser mais exato né? o custo então é muito menor hoje a batata congelada aqui em Brasília você pagaria quatorze reais e cinquenta centavos então você vê que a gente tem uma diferença muito grande de custo para a mesma quantidade certo? então aprender a trabalhar com uma batata in natura é o caminho para que você consiga dinheiro de verdade dentre tudo é a oportunidade que você tem para começar outra coisa que pesa um pouquinho quando a gente trabalha com batata congelada é que você depende de equipamentos além do material dos equipamentos de preparo só de preparo prato você vai precisar de um equipamento para estoque ou seja você vai precisar de um freezer ou uma geladeira ou um ultra refrigerador para poder guardar suas batatas então você já tem mais volume e sua anera ali na sua conta de luz por exemplo isso exige um pouquinho mais de espaço na sua loja ou na sua casa e como elas são bastante volumosas você vai ter que se adaptar então isso é importante você pensar que a batata congelada que você compra no mercado hoje ela é simplesmente só para começar o seu negócio nada além disso mas ela te permite entrar no mercado e é possível você entrar no mercado e conseguir começar o seu crescimento e depois aprender todo o processo de trabalho com as batatas in natura ok? então está aqui a parte de checklist com baixíssimo investimento para você trabalhar então é só margem de lucro que você vai ter elas variam de 30% até 70% no preparo desses pratos onde é que essa variação? a margem de lucro e custo de produção ela varia de acordo com o tipo de matéria-prima que é usado no preparo dos pratos e a gente só vai repetir o que falou anteriormente batata in natura e batata congelada só que agora eu vou te mostrar as margens que cada uma delas oferece batata in natura você consegue ter uma margem de lucro de até 70% do seu prato ou seja se você vai vender o seu cone de batata frita de 200 gramas ou 300 por 10 reais por exemplo então a sua margem de lucro vai ser de 7 reais está entendendo? 70% normalmente da venda das batatas claro que depende do processo de preparo das batatas que você está fazendo você consegue chegar a uma margem de até 70% quando a gente está falando agora sobre a batata congelada quando a gente está falando da batata congelada a nossa margem de lucro ela é bem menor e ela chega até 30% provavelmente talvez você vai ter uma margem máxima aí de até 30% trabalhando com a batata congelada ok? quinta parte fundamental do negócio que é o quinto passo que é o passo mais importante é o que eu acredito que vocês estão ansiosos para poder chegar é o passo onde eu vou te mostrar como faturar de 500 a mil reais por dia isso nesse momento aqui quando a gente começa a falar de faturamento nós já estamos diante das 48 horas ou seja você já está no segundo dia no primeiro dia você fez tudo isso que eu acabei de falar tudo é simples você vai observar que é muito simples você fazer esse trabalho é começar com isso de forma é simplificada você já sabe que nós estamos falando de batata no cone aqui você já sabe como validar fazendo a sua lista ali de contato com seus clientes mandando tudo para eles você já sabe como é que define essa oportunidade como é que você vai fazer agora o que você vai trabalhar se você vai para a rua se basta avisar para o seu cliente fazer o seu cadastramento nos aplicativos quais equipamentos que você precisa literalmente de forma simples talvez você já tenha até esses equipamentos na sua casa basta começar as suas atividades e agora você já sabe também a margem de lucro de cada um agora é simplesmente aprender como faturar de 500 a mil reais por dia com a venda de batatas fritas ok então olha só primeira coisa para você ter um tratamento inicial de 500 mil reais por dia é um fluxo estratégico o que é um fluxo estratégico primeira coisa aplicativo cadastre-se em todas as plataformas ao mesmo tempo o que são plataformas eu te apresentei oito plataformas de vendas diretas por aplicativo se cadastre em todas essas plataformas para que elas vendam para você ou seja é como se você tivesse oito lojas trabalhando ao mesmo tempo vendendo seus produtos e também usufrua sub o máximo que você puder da sua lista de contatos de contatos do whatsapp porque lá dentro tem muito dinheiro se você conseguir vender só hoje só para sua lista de contatos só a sua lista de número de telefone no whatsapp você vai ver que você já ganharia muita coisa só para você parar para observar agora quanto você já deixou de ganhar hoje se cada uma da sua lista de contato hoje desse só 5 reais comprasse 5 reais a sua batata quanto você teria ganhado só hoje então fique presente para isso se cadastre em todas as plataformas ao mesmo tempo e faça a sua lista de whatsapp e se transformar em dinheiro nas suas mãos segunda coisa delivery particular que é o disco entregue você tem a oportunidade de trabalhar nessas plataformas ou você pode contratar um motobody particular para fazer as entregas para você se você não tem loja não tem barraquinha pessoal eu quero que vocês entrem no mercado o mais rápido possível então até que você vá buscar uma loja encontrar uma barraquinha é entender encontrar uma lojinha um trailer um food truck isso toma um pouquinho mais de tempo da gente a não ser que você já tenha pronto agora caso você não tenha você pode começar de forma muito rápida contratando um motoboy particular você consegue fazer as suas entregas de forma imediata você começa hoje você começa amanhã de todo dia você pode começar o seu negócio mas você precisa começar de forma mais rápida do possível porque é o tanto de dinheiro que você já deixou de ganhar até aqui isso já está começando a afetar no seu bolso pensa começa a pensar caramba quanto dinheiro você já deixou de ganhar até aqui porque o seu negócio não está em atividade terceiro ponto é o conceito estrutural então o que eu quero falar do conceito estrutural o fluxo estratégico de um conceito estrutural é aquele momento que você vai procurar uma rua de grande movimentação de pessoas uma pracinha pública frente de faculdade frente de escolas frente de colégios frente de fábricas frente de igrejas e etc aí pela frente ou qualquer lugar onde você encontrar uma movimentação grande de pessoas uma grande movimentação de pessoas ali basta você colocar sua barraquinha e começar as suas vendas colocar o seu carrinho parar o seu tele seu food truck e começar as suas vendas se é uma faculdade você pode vender pelo aplicativo para entregar na própria faculdade eu já fiz isso algumas vezes aqui em Cilândia lá no IESB o pessoal só comprava só descia era uma kitnet de frente para o IESB e só descia e ia lá e entregava o pessoal de forma muito simples entregava na recepção o pessoal ia pegando vendia muito muito bem então você tem aí as oportunidades para que você tenha esse tipo de faturamento você precisa estar cadastrado nas plataformas de venda direta ou se deparar com uma rua de grande movimentação ou qualquer outro lugar onde tenha uma grande movimentação de pessoas ok esses são o passo a passo para você conseguir por que que é de 500 a mil reais porque eu vou te mostrar uma coisa o seguinte depois de ser feito isso você precisa entender como manter o faturamento de 500 a mil reais todo dia e a primeira coisa que você precisa fazer é uma engenharia de cardápio tá segunda coisa ticket médio que você vai oferecer terceiro opções de pratos mas no máximo quatro pratos e depois plataformas de vendas para que você tenha um faturamento de 500 mil reais todo dia e mantenha esse tipo de faturamento você precisa ter engenharia de cardápio tá é importante que você tenha engenharia porque assim você consegue aumentar o ticket médio de pagamento para o seu cliente e quando a gente fala de engenharia de cardápio é o seguinte é você aprender como preparar uma batata onde você consiga fazer com que seu cardápio se desenvolva em outras opções de pratos dentre tudo de acordo com todas as minhas experiências até hoje eu hoje não costumo colocar mais de quatro pratos em um delivery por exemplo nem em uma barraquinha por quê? porque isso já me toma um pouquinho mais de tempo mesmo eu trabalhando com o mesmo produto a mesma matéria e agora eu vou te apresentar quais são as engenharias de cardápio que você pode fazer quais são as principais opções de pratos hoje que estão dentro da minha guardataria gerando mais receita financeira não tem nada nenhum vendendo mais do que esses agora e nem nas plataformas de venda e que tem um bom ticket médio de faturamento ou seja eu estou dentro daquela margem ali de 70% e na verdade eu estou acima da margem de 70% eu vou te mostrar por quê porque eu estou aplicando engenharia de cardápio com quatro opções de venda então o meu cliente ele tem a opção de comprar batata no cone torre de batata o marmitão de com porção de batata com frango linguiça calabresa e bacon ou ele pode comprar a caixa de batata frita aquela caixa de pizza cheia de batatas fritas também com porções que a gente pode misturar batata frita calabresa franguinho passarinho e tudo mais que você quiser colocar então essas quatro opções eu estou olhando a foto minha boca enchendo d'água essas quatro opções são o que eu te aconselho começar escolha qualquer uma delas e comece as suas atividades tá bom? hoje para facilitar a sua entrega se você vai trabalhar fazer fast food comida de rua trabalhe com a batata no cone ou a marmita de batata já para o delivery você já tem essas outras duas opções aqui não sei se a setinha está mostrando mas é a torre de batata e a caixa de batatas pretas que é naquela caixa de pizza ok? estão aqui as opções que vão manter o seu faturamento de 500 a mil reais todo dia então como é que eu faço isso? eu aumento o ticket se você tivesse que comprar aí na tela olha aqui para mim vamos fazer uma brincadeira aqui gente se você tivesse que comprar alguma dessas opções aqui qual que você compraria? aí você coloca por número número 1 é a torre número 2 é a marmita número 3 é a caixa de batata número 4 é a batata no cone escreve para mim nos comentários qual dessas você compraria certo? agora vamos fazer o seguinte se tivessem só essas três opções um, dois ou três que você preferiria e se tivessem agora só essas duas opções qual você preferiria? se tivesse agora só essa opção certo? então diante desse pensamento é o que vai acontecer com o seu cliente quando ele só tem uma opção ele só vai degustar de uma única opção quando você tem duas opções ele vai degustar de uma segunda opção por quê? a torre normalmente você pode mandar quando ele está em casa ele pede pelo delivery se ele está na rua e com muita gente ele já vai comprar um marmitão se ele já quer uma coisa em casa de novo mas que seja maior que fosse mais fácil para todo mundo comer ele já pede a caixa se ele está passando pela rua por você ele tem a opção da batata no cone então aqui você está criando uma oportunidade para ter um ticket médio maior ou seja o seu cliente aderir e comprar mais produtos seus de uma única vez você não vai ficar limitado a vender só uma batata no cone ou só uma torre de batata para o seu cliente tá certo? agora para que a gente manter esse faturamento eu já sei o que é para fazer Rafael o que eu faço agora? agora é definir a meta de atuação ou seja qual é a sua meta do dia? você pode ter uma meta de 500 até mil reais por dia de vendas e eu vou te mostrar agora uma tabela onde você tem eu vou te falar só a quantidade de batatas que você precisa vender para você alcançar de 500 a mil reais todo dia sem qualquer tipo de problema e é o seguinte se você que vai trabalhar com uma batata por exemplo a marmitona de batata ou a torre e você vender a 22 reais basta você vender 45 unidades o que é isso agora? basta você pegar na sua lista de whatsapp 45 pessoas que você acredita que poderiam pagar 22 reais para o seu produto e quando na sua cabeça que você não conseguiria vender 22 reais quando você olha para as fotos se você que está querendo montar um negócio fica olhando para as batatas eu que trabalho com esse trem a vida toda fica olhando aqui babando mexendo a boca d'água imagina um cliente que só quer comer então olha só essa daqui é a quantidade de sua meta por dia se você vai vender as batatas nesses valores aqui é a quantidade que você precisa vender para faturar de 500 a mil reais do lado frente para a tela do lado esquerdo a gente tem a batata americana você precisa vender se você quiser faturar em mil reais por dia basta vender 25 batatas americanas se você quer faturar 500 reais por dia basta vender 25 batata normal certo? que é só a batata com calabresa ok? então essa é a meta que você precisa ter por dia defina isso e aí você começa a explorar whatsapp o seu pdv que é a sua loja a sua barraquinha a sua entrega por delivery você pode prestar serviço você pode produzir atacado você pode fazer o que você quiser desde que você tenha uma meta definida por dia para bater bom? ok? então vamos lá agora pessoal deixa eu voltar aqui a gente finaliza essa apresentação é isso que você precisa saber é isso que você precisa fazer para executar todo o seu processo de comercialização dos seus produtos ok? não tem nada além disso que vai te levar para coisas que vão te atrapalhar tá? é só isso que precisa ser feito e você vai conseguir o seu resultado de forma extremamente tranquila se você não sabe trabalhar com batata in natura eu vou falar agora de uma oportunidade que pode salvar a sua vida e que pode trazer essa oportunidade para você de forma muito simplificada certo? então vamos lá deixa eu voltar para minha tela aqui cadê? voltar opa voltei então vamos lá deixa eu ver como é que estava os comentários aqui cadê? pronto deixa eu atualizar vamos lá está tudo funcionando conexão a internet está para cá legal o pessoal está falando aqui a marmita outro torre cone marmita de novo cone cadê? cone marmita show de bola está vendo? então olha só a marmita hoje ela vai te dar um resultado muito mais expressivo se você consegue observar até mesmo pelo seu comportamento diante dessa da oportunidade isso facilitaria a sua vida está bom? então olha só vamos lá vamos começar o seguinte o que nós vamos falar aqui agora? galera são esses cinco partes que você precisa picar para ter o seu resultado da sua batataria ter esse tipo de faturamento em todo dia de forma muito simples e tranquila só tem uma forma de você não conseguir esse tipo de resultado que é simplesmente você não fazendo o que você acabou de aprender certo? então olha só para facilitar eu quero apresentar para vocês uma oportunidade que eu quero lançar nova agora no mercado certo? que é se você quer montar um negócio de batatas fritas nas próximas 48 horas eu quero apresentar uma oportunidade onde eu mesmo Rafael Amoray e toda a minha equipe vamos estar dentro do seu projeto já ensinando a fazer isso acontecer a pegar na sua mão mesmo ali e gerar esse resultado nas próximas 48 horas então eu vou compartilhar de novo vocês aqui a tela do meu computador para mostrar o que eu preparei para vocês hoje então olha só deixa eu voltar cadê o webinário? então vamos lá agora eu quero simplesmente apresentar uma oportunidade para que você também consiga fazer tudo isso que eu acabei de te mostrar e também ter o seu projeto o seu negócio de batatas fritas funcionando nas próximas 48 horas mas antes é importante que vocês saibam que o que eu vou te falar agora e o que eu acabei de falar para você também isso não é mágica isso é muito trabalho envolvido com estratégias simplificadas para você ter o seu resultado e às vezes quando a gente mostra algo extremamente simples facinho de fazer as pessoas vão dizer ah não vou fazer isso porque é muito simples e aí você acaba se parando também você acaba se sabotando o tempo todo quando é fácil demais ele não faz quando é difícil demais ele também não faz então você precisa simplesmente ter a capacidade de executar e não achar que isso vai ser mágica que um dia você vai encontrar tudo ali do jeito que você quer mas é simplesmente você executar às vezes tem gente que vai pensar ah poxa mas eu vou cadastrar pelo delivery eu não sei fazer nada pelo delivery entenda uma coisa ali é a oportunidade de você fazer após você fazer o seu cadastro vai simplesmente chegar uma mensagem do seu celular como se fosse um whatsapp avisando que você acabou de fazer sua vida tá mas o que eu quero te mostrar agora é um método simples que eu criei para ajudar qualquer pessoa comum a montar uma pequena batataria em até dois dias e mudar o rumo da sua vida e da sua família simplesmente isso tá bom então olha só hoje após ter sido testado por dezenas de pessoas por dezenas de empreendedores e que também já foram nota 100 eu quero te mostrar a foto de uma galera que já conseguiu gerar esse tipo de resultado eu estou falando com vocês aqui aqui dentro da batata empreendedora então são pessoas que fazem verdadeiramente as coisas acontecerem pessoas comuns assim como você pessoas de todas as idades que você consegue observar na tela que conseguiram realizar esse sonho aí que eu estou mostrando para vocês tá bom então o que eu quero falar aqui agora é como você pode eu quero pedir permissão para você para apresentar o meu projeto do programa Jornada Batatolândia 8.0 então o que eu quero falar sobre o programa Jornada Batatolândia 8.0 então o programa Jornada Batatolândia 8.0 é o meu curso 100% online e já tem aulas já pré-gravadas e mais encontros ao vivo onde eu vou te mostrar todo o passo a passo para você trabalhar e executar tudo o que eu acabei de falar e mais um monte de outras coisas certo e algumas coisas surpresas que eu tenho também para você aqui nessa apresentação então se você conseguiu chegar até hoje nunca conseguiu tempo quer dizer conseguiu tempo não conseguiu fazer sua inscrição há tempo nos cursos da Batata Entendedora até hoje não havia conseguido uma oportunidade para poder montar todo um projeto completo eu quero te mostrar essa oportunidade que vai te facilitar fazer tudo isso e o que é que eu ensino dentro do curso do programa Jornada Batatolândia é o seguinte o que você vai aprender lá dentro do programa é o seguinte como montar uma batataria em até 48 horas você montar esse negócio de batatas fritas como fazer uma batata frita bem sequinha e crocante é daquele ponto perfeito como montar um negócio com baixíssimo investimento lá dentro eu vou te ensinar como criar campanhas de vendas e alavancar a sua empresa eu vou te ensinar como calcular seus lucros e os preços de venda que você tem que colocar por quanto que vende essa batata qual é a gramatura correta por quanto que eu vendo cada um desses tamanhos eu vou te apresentar ali também os livros de receitas da Batatolândia todos os meus molhos secretos todos os meus temperos em pó que você mesmo vai poder fazer você não vai precisar comprar em mercado você mesmo vai poder fazer tudo isso reduzindo o custo extremamente ao melhor ponto além de ter pratos que vão estar muito mais saborosos dentro do curso eu também vou te ensinar quais são os tipos de batatas mais adequados para você fritar quais são as opções de batatas que você tem para fazer a sua fritura e mesmo que você não tenha todas as opções na sua cidade eu vou te mostrar todos os diversos tipos de cortes para facilitar que a batata fique sequinha e crocante dentro do treinamento eu ensino quais são os equipamentos e os utensílios necessários para você começar tanto para fazer uma produção doméstica quanto para fazer um trabalho profissional se você quer trabalhar você só queria aprender a fazer uma batata frita perfeita você vai aprender se você quiser montar um negócio você também vai aprender ah, você só queria ganhar um dinheiro com batata frita você aprende você não precisa trabalhar na linha profissional eu vou te mostrar lá dentro do curso e te ensinar qual é o preparo e a higienização dessas batatas como é feito o corte manual e o corte semi-automático você pode profissionalizar o seu equipamento e a sua empresa ainda mais quais são os diversos tipos de óleos e gordura para fritura lembra que eu fui para São Paulo há poucos dias e gastei lá mais de 3.500 reais só para aprender quais eram os 3 novos tipos de gordura que tem no mercado e até isso que eu aprendi ali nesse treinamento eu vou estar ensinando para você para que você não precise gastar quase nada na sua produção porque esses novos processos de pasteurização de gordura vão diluir o seu processo de trabalho ou seja fazer com que a sua batata seja preparada muito mais rápido com que a sua batata não queime que você consiga fazer uma produção começar hoje para dizer pegar um evento muito grande amanhã você pode começar a deixar tudo preparado hoje para trabalhar só amanhã você vai aprender dentro desse curso os diversos tipos de óleos de gordura para fritura então as técnicas essenciais dessa fritura como é que frita uma batata como é que é o processo de fritura para essa batata ficar sequinha crocante como é que eu faço uma pré-fritura para fazer congelamento dessa batata quais são as etapas de fritura quais são esses três processos para você fritar lembra que eu falei quando eu criei a técnica batata eu peguei oito processos oito formas de fazer batata frita totalmente complexos e transformei em duas etapas e hoje agora com esse novo processo que eu aprendi eu vou ensinar a vocês três processos de fritura você pode trabalhar um processo simplificado um processo direto ou você pode fazer um processo de fritura para fazer a batata congelada não tem aquelas batatas pré-fritas congeladas que você encontra no mercado então eu vou te ensinar todo esse processo também eu vou te mostrar como saber e fazer a verificação correta do ponto de fritura e de crocância ou seja você vai conseguir ter na sua batataria um ponto de batata ali que vai ficar com a crocância extremamente perfeita sequinha crocante aquela batata bem amarelinha por fora sequinha crocante e por dentro aquele purezinho perfeito para a pessoa comer e falar caramba isso é a batata mais perfeita que eu já comi na minha vida como fazer o controle de validade do óleo o que você vai aprender aqui é literalmente como você ter um óleo que tem uma duração muito maior tem gente aí que usa um balde de óleo por dia você consegue usar e sei quase com a semana inteira porque existem processos de validade desse óleo você precisa aprender é controlar a validade e quando a gente fala de controle de validade é também criar outros processos para retirada de resíduos e purificação filtragem desse óleo para ele ter maior continuidade de vida útil dentro do seu negócio armazenamento e conservação de produtos de batata de matéria clínica pronta molhos e coberturas artesanais embalagens e apresentação do prato batata congelada no processo de preparo artesanal atendimento ao cliente caso você poxa não sei atender cliente não sei o que que eu vou fazer ali lá dentro eu vou te ensinar também como atender um cliente e também você vai receber um certificado de capacitação pelo treinamento que você acabou de fazer comigo agora se é tudo isso que você precisa se você já viu aqui que é a grande oportunidade para você montar o seu negócio eu quero dizer antes de você falar um pouco mais eu quero te dizer para quem é esse treinamento e esse treinamento pessoal ele não é para todo mundo ele é apenas para pessoas que querem montar um negócio de forma rápida às vezes eu vou montar um negócio só daqui a dois anos então esse não é um treinamento para você você não precisa investir hoje no que você não vai fazer se tornar realidade se você quer montar um negócio de forma rápida esse treinamento é para você esse treinamento é para pessoas que querem montar um negócio com pouco investimento rápido eu tenho pouca grana para poder começar eu vou fazer um empréstimo vou pegar emprestado eu vou me desfazer de algumas coisas para conseguir dinheiro eu estou com um pouquinho de dinheiro aqui para poder começar quero investir um pouco baixo e às vezes pouco para um é muito às vezes muito para outro é pouco então assim o que é pouco para mim não quer dizer que é pouco para você mas eu consigo mostrar para você que é simplesmente pouco para quase todos os tipos de pessoas certo esse treinamento é para quem quer montar um negócio mas não tem tempo para cuidar certo então também para quem sonha em ser seu próprio chefe e ter mais liberdade de horário mais liberdade financeira para poder trabalhar realizar seus sonhos dar mais qualidade de vida para sua família é para pessoas que gostam e querem trabalhar com comida dentro do segmento de alimentação ok esse é um curso para quem precisa fazer dinheiro rápido ou seja você precisa fazer dinheiro rápido aqui precisa ter meu faturamento de 500 mil reais aí já começando imediatamente então esse treinamento é para você e também esse é um treinamento apenas para aquelas pessoas que sonham em montar o primeiro negócio mas não fazem ideia de onde começar ou pessoas que já montaram um negócio antes e acabaram quebrando o negócio não foi para frente não deu certo e eles acabaram perdendo muito dinheiro ali perdendo tempo se envolvendo com a frustração muito ruim que dá dentro do coração da gente quando isso acontece então se você passa por isso esse treinamento é para você porque ele vai te dar uma injeção de ânimo ali e que vai te mostrar uma nova oportunidade por quê? o que eu vou criar agora na sua vida é a sua jornada para o CCBA que é o nosso comércio culinário de batatas artesanais e talvez você está pensando o que eu estou querendo dizer agora você vai criar uma jornada comigo quando eu disse o programa jornada 8.0 é porque eu tinha algo muito além do que só batatas fritas para vocês então olha só imagine se você pudesse montar a sua barraquinha a maioria de vocês hoje quando começam a trabalhar começam a fazer os trabalhos com batata espiral aí você tem sua barraquinha de batata espiral aí imagine se você começasse a fazer uma produção de batata espiral em atacada e logo depois você já apresentasse na sua batataria a batata recheada logo já na sequência nos próximos dias você já coloca a batata suíça na sequência você vai vendo que você tem oportunidade você tem toda a matéria-prima a mesma matéria-prima que faz batata espiral faz a batata recheada faz a batata suíça e vão ter algumas sovinhas que você pode desenvolver e criar um purê flambado para você oferecer para o seu cliente ou também se você não quiser fazer um purê flambado mas você pode também fazer além do purê flambado a batata chips e além de tudo isso você vai se deparar com todas essas oportunidades dentro de uma jornada na Bata Colândia mas dois e outras ideias que vão te permitir ter faturamentos muito maiores do que você já imaginou até aqui imagine se tudo isso fosse uma realidade hoje para você montar a sua empresa para você montar a sua batataria então olha só hoje se você tem vontade de montar um negócio verdadeiramente não só ter um produtinho ali uma venda de uma batatinha mas ter uma empresa de fato que possa crescer e se aperfeiçoar no mercado você tem uma empresa verdadeiramente verdadeiramente dita e realizada agora eu quero que vou te apresentar o seguinte para quem conseguir uma vaga nessa nova turma da versão 8.0 do programa Jornada Bata Colândia para quem conseguir uma vaga ainda vai garantir os meus bônus certo o que eu vou falar aqui agora para você que vai se inscrever agora nessa turma do Jornada Bata Colândia 8.0 eu quero te falar agora quais são os meus bônus e o bônus número 1 que eu quero mostrar é para quem conseguir fazer a sua inscrição dentro da quantidade de vagas é o seguinte primeiro bônus você vai receber uma consultoria individual comigo Rafael Alvore de uma hora sobre o seu projeto essa consultoria é online eu vou o jeito que eu estou falando com você aqui com todos vocês aqui agora toda essa turma aqui ao mesmo tempo você vai ter a oportunidade de aprender todo esse processo só nós dois eu e você estaremos falando única e exclusivamente do seu projeto além do bônus desse bônus você vai ter a oportunidade de ganhar uma vaga na comunidade secreta de alunos da batata empreendedora que fica dentro do facebook e do whatsapp ou seja você vai ser de um aluno e você vai participar de uma comunidade secreta onde a gente troca informações onde a gente faz parcerias onde nós mostramos o que está funcionando no meu negócio o que está funcionando no meu negócio de outros alunos e você vai ter a oportunidade de ter uma família ali de ter uma equipe ao seu lado te mostrando todo o passo a passo te dando todo o suporte para que você alcance os seus resultados para que você alcance o sonho que você tem de fazer o seu negócio acontecer tá bom? então são esses dois bônus mas se você acha que acabou ainda não acabou não eu vou fazer ainda 10 sessões de perguntas e respostas ao vivo comigo e todos os outros alunos dessa turma 8.0 então sei que você vai aprender muita coisa ali dentro tem muito conteúdo e para que a gente possa acionar todas as dúvidas eu vou fazer 10 sessões de perguntas e respostas ao vivo comigo e com todos os outros alunos da Batata Empreendedora para responder isso para vocês igual a gente vai fazer daqui a pouco só que só para vocês falando do seu projeto você vai ter a oportunidade de falar olha meu projeto está assim assim assado nós vamos falar sobre o seu projeto individualmente o bônus 4 você além do curso de batatas fritas você vai receber o curso de batata espiral para aprender como fazer uma produção em atacado ou seja além de aprender como fazer batata frita batata palito você vai receber também o meu curso de batata espiral como iniciar uma produção de batata espiral em atacado ou para o cliente comer na hora então se você tem vontade de montar uma mini fábrica de batata espiral em atacado essa é a sua grande chance para expandir o seu negócio além da sua loja que está vendendo batata frita você pode fazer batata espiral para distribuir em atacado nos comércios padarias lanchonetes supermercados da sua cidade de forma simplificada o bônus 5 você também vai participar do curso mini fábrica de batata chips como montar uma mini fábrica de batata chips em atacado em 48 horas ou seja você quer trabalhar com batata chips também você pode ter sua fábrica dentro da sua loja na sua barraquinha na sua casa onde você quiser a proposta é que você consiga montar uma mini fábrica de batata chips também em apenas 48 horas e se você acha que já está bom demais eu quero te dizer que assim você tem um bônus 6 eu vou te ensinar como fazer as torres de batatas fritas como montar um delivery com as torres de batatas fritas ou seja você vai aprender como construir o seu delivery como contratar um motoboy quais são os melhores aplicativos para você trabalhar com as torres de batatas fritas quais são as embalagens como é que você monta como é que você entrega como é que você prepara como é que você recheia eu vou te ensinar tudo sobre você trabalhar com as batatas fritas você vai receber também o curso da batataria suíça 48 horas ou seja você vai aprender como montar uma mini batataria suíça host em 2 dias ou seja se você quer ter uma barraquinha funcionando em algum outro lugar de uma forma mais simplificada que você não dependa de carro que você não precise levar uma estrutura muito grande uma coisa simples simples você vai receber ali um curso da batata suíça e você vai aprender como fazer uma mini batataria suíça dentro da sua casa ou também você trabalhar com delivery para o aplicativo e tudo o que você quiser ou até mesmo montar uma casa de batata suíça nos 8 você vai receber o meu curso de batata recheada em 48 horas como montar um lanchonete de batatas recheadas como montar um restaurante de batatas recheadas você vai ter a oportunidade de aprender todo esse processo como fazer uma batata recheada qual é a montagem disso aí como ter um faturamento através de um lanchonete você vai aprender todo esse processo ok bônus número 9 parecia que tinha acabado você vai receber também o curso de batata recheada fried 48 horas ou seja existem batatas recheadas fritas talvez você saiba talvez não mas existem batatas recheadas fritas e eu vou te ensinar como montar um barraquinho de rua para que você possa além de ter o seu delivery a sua loja ter a sua venda para o aplicativo você ainda ter uma barraquinha de rua com batata recheada fried trabalhando em vários pontos da sua cidade então se isso faz sentido para você você vai coordenar você vai dominar todo o mercado e você vai expandir o mercado dentro das opções isso não é só a batata frita para você trabalhar você tem uma centena de opções mas agora o que eu vou te mostrar é a parte que eu vou achar mais interessante então olha só se até aqui você já decidiu que você quer fazer parte desse treinamento que esse programa você tem que participar que é a grande oportunidade de você montar o seu negócio eu quero te falar do bônus exclusivo de um extra bônus exclusivo que é o bônus número 10 então olha só isso aqui o que eu vou falar agora é para que você tenha a oportunidade de se preparar de ser mais rápido de passar a frente de todo mundo tá porque essa oportunidade já está sendo transmitida aqui no youtube no facebook no instagram dentro da sala de transmissão dentro do webinar jam então tem vários lugares que as pessoas estão assistindo junto com você ok então olha só a batata rechada fry 48 horas opa você vai ter a oportunidade colega que estava na tela de ter esse bônus exclusivo apenas para 10 pessoas tá bom então o que eu vou falar agora só é para os primeiros para apenas 10 pessoas então olha só o bônus exclusivo número 10 é somente para os 10 primeiros alunos que conseguirem se inscrever que vai ser o curso de batata frita ao vivo então somente para os 10 primeiros inscritos vão poder vir para Brasília aqui no Distrito Federal aprender todos os preparos ao vivo aqui na cozinha da minha batataria você pode sair não importa o lugar do mundo que você estiver você pode vir para Brasília e vai estar com a minha batataria à sua disposição à disposição de vocês 10 dessas 10 pessoas para aprender todo o processo aqui comigo se você estiver em São Paulo Rio de Janeiro Maranhão Bahia não importa qualquer lugar do Brasil ou do mundo que você estiver você vai ter a oportunidade de sair de onde você está e vir para Brasília aprender todos os processos de todos esses cursos que eu acabei de te dar de bônus você pode vir para Brasília e aprender isso junto comigo sentar aqui eu vou pegar na sua mão nós vamos fazer a batata juntos vou te mostrar qual é o processo você vai poder comer muita batata você vai sair com um bucho gigante daqui de tanta batata que você vai comendo porque eu e toda a minha equipe vamos te mostrar todo o processo de preparo desses pratos aqui ao vivo certo? e se você acha que acabou não acabou ainda por quê? porque além desse bônus número 10 eu tenho bônus número 11 só que esse é para um processo muito mais seletivo se você quer fazer parte de um dos 10 primeiros eu quero te aconselhar a ser mais rápido ainda pelo seguinte então somente para os 5 primeiros desses 10 eu vou oferecer um estágio de 12 horas na loja da batataria aqui em Brasília ou seja você vai aprender todos os processos de atendimento ao cliente e logística interna da minha batataria lembrando que esse não é um estágio remunerado o que eu quero dizer com isso? você vai ter a oportunidade de vir para Brasília e passar aqui uma temporada aqui comigo e nós vamos passar um treinamento para você de atendimento ao cliente como é que você monta a sua loja quais são as características de uma loja qual é a logística interna como é que você faz atendimento ao cliente como é que você dá troca como é que você passa cartão como é que você vende outros produtos como é que é a montagem da batata no cone da marmita já é uma batata recheada como é que isso é entregue para o cliente como é que nós atendemos como é que é feita a recepção como é que é feita a limpeza dos equipamentos como é que é feita a limpeza da loja como é que nós vendemos quais são as nossas campanhas de marketing, você vai ter 12 horas de estágio aqui trabalhando, você vai se uniformizar igual todos nós e você vai atender o nosso cliente ali junto com a gente por 12 horas sabendo, enquanto você voltar para a sua cidade, você vai chegar aí pronto e preparado para montar a sua batataria de forma simplificada, então para os 5 primeiros desses 10 que conseguirem garantir a sua vaga, vão ter, além de poder ir para o Brasil, aprender a fazer os pratos ainda vai ter oportunidade de fazer um estágio dentro da minha loja, dentro da minha batataria aprendendo todo esse processo de atendimento ao cliente, então se você é aquela pessoa eu tenho um monte de vergonha, eu não sei como é que atende o cliente, se prepare porque aqui você vai ver que isso é muito simples de resolver, nós vamos te ajudar a resolver todo esse problema aqui, você vai ter a oportunidade de atender o cliente, aprender todo o passo a passo, como é que é uma bancada de produção o que é o certo, o que é que vem primeiro o que é que vem segundo, além do curso já te ensinando tudo isso, você vai ter oportunidade de fazer isso ali no dia a dia com a gente, tá bom? então, esses dois são os donos, dois bônus exclusivos para os 10 primeiros e para os 5 primeiros que conseguirem fazer a sua inscrição, tá bom? você fazer o seu estágio e vir para Brasília além de todos os outros treinamentos que você vai receber totalmente online também, mas olha só eu sei que você já deve estar se perguntando aí poxa vida, Rafael, eu sei tudo o que eu sempre sonhei, tudo o que eu queria na minha vida mas, quanto custa quanto é o investimento que eu vou fazer para poder conseguir, para poder ter acesso a tudo isso, Rafael? o que eu tenho que fazer? então, olha só, eu quero te fazer uma pergunta simples quanto que vale uma oportunidade dessa para você? quanto que vale essa oportunidade de você aprender o coração, entender como é que funciona o coração de uma batataria? você está ali dentro de uma batataria aprender todo o passo a passo tanto online, você pesquisar quantas vezes você quiser para o resto da sua vida você aprender junto comigo aqui aprender fazendo um estágio sair daqui com um estágio com o seu certificado e você aprendeu pronto para montar a sua loja para montar a sua empresa quanto que isso vale para você? olha, se parar para observar aqui em Brasília quanto custa um simples curso técnico hoje aqui em Brasília um curso técnico mas talvez de enfermagem ou até mesmo de culinária curso técnico de culinária você vai investir hoje por volta de 7 a 8 mil reais isso aqui em Brasília talvez sua cidade seja mais cara que isso agora eu te pergunto uma coisa será que quando essas pessoas fazem esse investimento num curso técnico será que elas realmente conseguem recuperar esse investimento? elas passam 2, 3 anos ali aprendendo como é que o ofício daquela profissão e depois ela tem que ir para o mercado de trabalho procurar uma vaga depois que consegue uma vaga ela vai trabalhar 30 dias para receber o salário aí quando ela começa a receber o salário depois de 30 dias ela só está recebendo aquele dia que ela investiu totalmente para fazer o treinamento lá atrás e depois ela vai passar ali uns 2, 3, 4 anos recebendo para poder simplesmente arcar com o curso técnico que ela acabou fazendo porque ela fez o curso técnico aí teve alimentação passagem uniforme material técnico material didático tempo tudo isso gasolina que ele foi comida para poder ir para lá estresse grupos de apresentação estudos e tudo mais outros cursos para complementar e depois de todo esse sofrimento ainda tem que buscar no mercado de trabalho uma oportunidade de carteira assinada será que essas pessoas se você for olhar de forma real será que essas pessoas conseguem esse investimento de volta? olha eu acredito que você está diante de uma oportunidade agora que vai fazer toda a diferença na sua vida nas próximas 48 horas você consegue ter faturamento de 500 a 1000 reais todos os dias porque eu vou estar com você toda a minha equipe todos os nossos alunos vão estar junto com você te levando para frente mesmo se você acha que vai ficar aqui esperando a sua motivação aqui não tem esse negócio de motivação não aqui não existe isso existe aqui muita ação pessoas que fazem as coisas acontecerem e geram resultado então pensa aí será que elas têm esse resultado mas ó se você está olhando para esses números e se preocupando eu quero que você não se preocupe porque você não vai pagar nem sequer 50% desse valor tá certo? bom eu quero que você coloque assim eu achei que ia 7, 8 mil reais não você não vai chegar nem a metade desse valor que sabe que não vai chegar nem a um terço desse valor certo? que é nessa oportunidade de hoje você vai investir apenas apenas preste atenção aqui essa é a grande oportunidade para você lembre-se apenas para os 10 primeiros vão ter oportunidade de vir para Brasília e fazer esse treinamento junto comigo e os 5 primeiros desses 10 vão ter oportunidade e o direito de garantir um estágio junto comigo aqui em Brasília investindo hoje apenas 12 prestações de apenas 145 reais e 85 centavos direto no seu cartão de crédito então por apenas 12 vezes de 145 reais e 85 centavos você tem a oportunidade de toda a minha equipe e eu e pegar dentro do seu projeto ensinar tudo como é que faz o que não faz como é que se produz você pode vir para Brasília aprender o passo a passo fazer um estágio aqui com a gente aprendendo toda a coordenação de uma loja dentro do curso você vai ter nove cursos quer dizer oito cursos à sua disposição para você treinar um curso à sua disposição de forma vitalícia investindo apenas 145 por mês ou seja nas suas primeiras horas de venda de batata você já consegue a prestação do mês inteiro os seus primeiros dias em dois, três dias ali que você começou você já tem investimento de volta no seu bolso certo? ou você pode decidir montar a sua própria franquia e fazer o que você quiser então hoje por apenas duas prestações de 145 reais e 85 centavos você já está ali pronto para fazer o seu negócio acontecer ou você tem a oportunidade também de fazer esse pagamento de forma à vista 12 vezes é apenas um cartão de crédito ou à vista você tem por apenas 1497 reais tá bom? e você vai começar o seu treinamento começar a montagem do seu negócio ainda hoje ainda hoje eu garanto para você que ainda essa semana na próxima quinta-feira você já está com a sua loja em atividade funcionando fazendo as suas primeiras vendas e já conseguindo o retorno de volta sobre esse investimento o dinheiro já estará voltando no seu bolso e eu sei que aqui tem pessoas que podem estar pensando poxa Rafael é tudo que eu quero é o que eu estou sonhando mesmo é isso mas poxa eu quero mas eu não tenho dinheiro para isso eu não tenho dinheiro para poder investir esse valor olha o que eu vou te ensinar e me comprometer com vocês dentro desse treinamento é que você consiga faturar de 500 a mil reais por dia mesmo que você esteja começando do absoluto zero mesmo que você nunca tenha montado nada na sua vida eu vou te mostrar como você tem esse tipo de faturamento e logo nos primeiros dias você tem esse retorno de volta então se você realmente quer fazer acontecer faça acontecer dá um jeito e faça acontecer quem quer dá um jeito quem não quer dá uma desculpa então hoje eu acredito que você não precisa dessa desculpa diante de todas essas oportunidades que eu estou dando para vocês aqui agora outra coisa Rafael eu tenho eu só não tenho tempo para cuidar eu quero fazer mas eu não tenho tempo para cuidar da batataria como é que faz? ainda assim esse é um treinamento para mim? sim esse é um treinamento principalmente para você que não tem tempo porque dentro do treinamento eu vou te ensinar como você pode colocar uma pessoa para trabalhar para você como criar uma equipe de colaboradores para gerar todo esse resultado para a sua batataria certo? mesmo que você não esteja lá mesmo que você chegue não tenha todo o tempo integral como trabalhar no seu tempo livre como você montar uma loja e deixar alguém terceirizando esse serviço para você e você conseguir controlar tudo o que tem ali dentro através de processo e padronização de prática para que você tenha todo o controle e domínio sobre o seu projeto certo? então é só Rafael eu estou sozinho aqui meu marido ou minha esposa não está aqui agora para tomar essa decisão então eu não posso fazer isso olha só vou te falar uma coisa quando você vai dar um presente para alguém ainda mais quando esse presente vai transformar a vida de uma família ninguém pergunta se ele vai ser concordado quando você presentear alguém com uma coisa que pode salvar a vida dela que pode melhorar a vida da família e dar mais qualidade de vida para a esposa para o filho para o marido para as pessoas que estão à sua volta isso é como um presente de vida certo? então para presentear você não precisa ninguém pede permissão para dar um presente para alguém e essa é a grande chance da sua família de você trazer coisas diferentes para dentro da sua casa e gerar resultados que talvez você nunca tenha conseguido antes tá? mas olha só agora que você precisa saber de uma coisa que é muito importante é muito importante isso aqui que eu vou te falar a quantidade de vaga e o tempo que essa oportunidade ficar disponível para vocês aqui ele é limitado certo? as inscrições são limitadas por tempo limitado ok? as inscrições para esse treinamento só vão estar disponíveis até a próxima quinta-feira por dois motivos primeiro se a quantidade de vagas se tiver vaga disponível até quinta-feira a gente vai estar com as vagas disponíveis se as vagas acabarem antes a gente encerra antes dentro de tudo você tem até quinta-feira às 23 horas e 59 minutos lembrando que para que você possa fazer um estágio aqui em Brasília para que você possa vir conhecer a nossa cozinha aprender todo o processo além do treinamento online aqui em Brasília é só para as 10 primeiras pessoas que conseguirem fazer a sua inscrição tá? mas olha só eu quero deixar uma coisa bem clara para vocês além de tudo que eu estou fazendo aqui às vezes dá um medo mesmo eu quando eu faço esses treinamentos hoje não né antes quando eu começava esses treinamentos e via oportunidades como essa eu queria agarrar mas às vezes eu não sabia se aquilo realmente iria funcionar para mim eu ficava muito preocupado então sabendo disso já tendo passado por isso já estando sentado há tempos atrás onde você está agora assistindo tentando aprender algo a mais e vendo a oportunidade mas talvez com medo no coração além de tudo isso que eu já fiz até aqui você ainda tem uma garantia incondicional para se inscrever nesse treinamento o que eu quero dizer com isso nesse treinamento nessa oportunidade você terá 7 dias de garantia ou seu dinheiro 100% de volta para você o que eu quero dizer você vai entrar no treinamento você vai fazer a sua inscrição e você vai ter 7 dias para experimentar esse produto se dentro do prazo de 7 dias você achar que isso não é para você que não faz sentido não é o que você estava achando que era uma coisa mas era outra ou você enjoou a minha voz ou por qualquer outro motivo você acha que não é mais para você que não está certo que você não quer ou qualquer coisa que você quiser se você não quiser achar que era uma coisa ou eu não quero mais ou eu mudei de ideia está certo eu vi que a estrutura do negócio não importa basta você mandar um e-mail para o meu time de suporte avisando olha eu quero a devolução e você não precisa me dar satisfação nenhuma eu não quero então tudo bem a amizade continua que não tem letras letrinhas minudas não quero mais avisou dentro do prazo de 7 dias você vai ter 7 dias para experimentar esse produto e dentro desse prazo 7 dias você vai se achar que esse treinamento não é para você basta fazer o envio do e-mail dentro do prazo e nós faremos a devolução para você de forma integral 100% do valor investido sem letras minudas e a nossa amizade continua sem qualquer problema eu só quero o seu dinheiro se eu conseguir realmente entregar para você aquilo que você sonha se você realmente conseguir realizar o seu sonho de montar o seu próprio negócio então essa é a minha proposta você tem 7 dias de garantia se não dá certo eu devolvo o seu dinheiro sem conversa você continua aqui com a gente está tudo certo tá bom? então é isso essa agora é a sua grande oportunidade para montar a sua batataria e faturar de 500 a mil reais por dia com batata frita batata suíça batata recheada batata espiral com tudo que você quiser daqui para frente e fazer tudo isso nas próximas 48 horas por apenas 12 opa cadê? por apenas 12 vezes de 145 reais e 85 centavos então faça a sua inscrição agora no seu projeto batataria semente tá bom? para que você consiga fazer a sua inscrição agora basta você atualizar a página que você está assistindo você vai precisar ir para a sala de transmissão onde eu vou estar liberando para vocês o botão de pagamento certo? você vai ter como fazer a sua inscrição agora garantir através do botão de pagamento ali e gerar a sua compra a partir de agora hoje mesmo já nos próximos 5 minutos fazendo a sua inscrição você já consegue ir para dentro da sala de aula já começa as aulas imediatamente basta atualizar a sua página e você vai conseguir ter acesso fazer a sua inscrição imediatamente agora então eu vou voltar aqui para a tela junto com vocês eu vou voltar a aparecer opa cadê eu estou aparecendo deixa eu deixar aqui um pouquinho a tela pronto então vamos lá pessoal eu vou me dedicar um tempo aqui agora para a gente fazer um perguntas e respostas para falar mais sobre o programa algumas dúvidas que talvez vocês estejam aí na cabeça já está cutucando aí explodindo a cabeça umas dúvidas gritantes eu vou estar respondendo para vocês aqui agora então para que você possa fazer a sua inscrição basta atualizar a página atualizar a sua página aí agora e já vai dar tudo certinho você pode clicar e agora mesmo você já vai conseguir fazer seu primeiro acesso à sala de aula porque as aulas já estão gravadas já estão prontas esperando você o que vai acontecer já nos próximos dias é a participação dos eventos ao vivo certo nós vamos agendar com você a sua vinda para o Brasil para você conhecer nosso projeto aqui para você fazer o seu estágio para você fazer ali o seu trabalho para a gente aprender como é que esse negócio acontece de fato na vera ali mesmo tá certo então o link está liberado para você fazer a sua inscrição eu vou entrar aqui agora cadê a sala para a gente poder estar falando ao vivo com vocês ok cadê cadê então vamos lá ok então vamos lá cadê 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 deixa eu ver se tem algumas perguntas aqui a sala de transmissão pronto o link está liberado atualize a sua página aí você já consegue ter acesso ao conteúdo do treinamento na descrição eu estou respondendo agora as dúvidas de vocês tá bom então bem-vindo aqui o Claudio obrigado Claudio pela presença o Marcos da Silva a Patrícia a Simone que estava aqui vamos lá o João Batista perguntou você vai disponibilizar essa aula em vídeo pois gostaria de ver mas estaria em trânsito para casa João ela vai ficar essa aula vai ficar disponível aqui até quinta-feira certo até quinta você consegue assistir tranquilamente ok vamos lá o Marcelo perguntou assim Rafael qual batata utilizar qual a gordura para fritar e como conservar o corte até a fritura bom Marcelo assim eu não vou estender aqui essa não é uma aula de culinária não é um processo culinário que eu vou estar repassando para vocês aqui hoje é o processo de venda se hoje você não sabe literalmente trabalhar com uma batata natural eu te aconselho verdadeiramente a trabalhar com uma batata congelada ou entrar no treinamento que eu vou te ensinar todo esse processo todo o passo a passo eu vou te ensinar ali dentro como é que você prepara quatro tipos de processos o processo belgo o processo de branqueamento o processo da batata holandesa o processo asterix também e a técnica batata se compara são os cinco processos que eu vou estar ensinando dentro do treinamento para que você faça uma batata perfeita independente do tipo de batata que você tem às vezes você tem uma batata que não é nem apropriada para a fritura mas é a única que você encontra na sua cidade então isso não seria um problema para a gente porque eu vou te ensinar todo o processo como trabalhar essa batata quais são os cortes os melhores cortes para que você não perca amido para que você não perca massa e gere um bom resultado um bom produto não precisa que a gente falar caramba você é o melhor batateiro da cidade inteira aqui tá bom então assim existem gorduras específicas o tipo de batata influencia influencia desde que você não tenha um processo facilitado desde que você não tenha um processo é específico para cada linha de produção de batatas que você está colocando no mercado ok então vamos lá cadê vou responder para o pessoal do webinar de ano aqui também Rafael quanto tempo esse treinamento vai ficar liberado para mim bom o treinamento cadê Josênia Josênia Joênia Dias Joênia é o seguinte o treinamento fica liberado para vocês de forma vitalíssima depois de comprar o treinamento ali ele é seu para o resto da vida basta você acessar no dia na hora quantas vezes você quiser 30 dias por mês 7 dias por semana 365 dias por ano 24 horas por dia ele está lá à sua disposição certo aí você vai ter minha equipe de suporte também vai estar te dando suporte ali dentro do treinamento dentro da aba de conteúdos de 9h30 da manhã até as 18h30 todo dia então qualquer dúvida que você tiver no conteúdo basta deixar a pergunta que a equipe de suporte já vai estar respondendo além da resposta da equipe de suporte eu quando recebo dúvidas e perguntas tem pouquíssimas dúvidas ali dentro que vão surgir para você mas quando surge uma dúvida eu já gravo uma aula respondendo especificamente aquela pergunta quando é uma pergunta bastante relevante e a gente acaba sanando isso aí então a gente está com um processo de atualização muito frequente toda vez que surge uma novidade a gente joga para dentro da área de membros e do tempo para frente então o que acontece daqui para frente vai ficar liberado para você é vitalício e todas as atualizações que tiverem desse conteúdo ele vai estar disponível para você tudo que eu for atualizando ali gordura, batata, matéria-prima técnica de venda processo de preparo tudo que for atualizado vai estar ali dentro à sua disposição enquanto você estiver utilizando o curso ok? vamos lá Rafael eu posso fazer o pagamento desse treinamento no boleto o Wellington Dias o Wellington não, não pode esse pagamento ele é só através de cartão de crédito tá? você pode pagar sim no boleto dentre tudo é só para pagamentos à vista tá bom? só para pagamentos à vista o boleto a gente não divide com o boleto só no cartão de crédito você pode pagar até 12 vezes aí de forma super tranquila você já começa a estudar agora no boleto você pode imprimir mas é pagamento à vista ok? então vamos lá a Letícia falou com a técnica com a técnica ensinada dentro do curso eu vou poder usar qualquer batata sim, qualquer batata a Letícia até ela se perguntou se pode fazer com qualquer batata com a técnica sim, qualquer tipo de batata baraca baraca, bimja, asterix monalisa, césar batata inglesa batata lavada qualquer uma tá pessoal? qualquer uma você vai conseguir trabalhar e ter uma batata de excelente qualidade agora o que que acontece existem batatas específicas para processos de fritura existem batatas específicas para isso dentre tudo existem outros tipos de processos que facilitam que você trabalhe com batata que não é tão específica para poder fazer frita mas existem processos que você pode modificar isso aí e essa batata fica extremamente saborosa sequinha crocante do mesmo jeito ok? claro que cada uma vai ter sua diferença em que? um paladar às vezes é uma batata lavada que é a chamada de batata inglesa por exemplo ela é uma batata que tem uma quantidade menor de amido e uma quantidade de água muito grande então o processo de preparo uma gordura pasteurizada utilizando nessa batata você consegue fazer essa batata ficar sequinha crocante perfeitamente beleza? então qualquer tipo de batata você está lá por exemplo está no interior do Maranhão você só consegue batata lavada como é que faz agora? não tem batata com alta quantidade de amido o que eu faço? trabalha com batata lavada inglesa sem qualquer tipo de problema você vai conseguir gerar o seu resultado por conta do processo que é utilizado e dentro do treinamento você vai aprender o processo de cada um cada batata tem um processo específico de preparo a Letícia perguntou posso passar em mais de um cartão de crédito? pode sim você pode passar em até três tipos de cartão na hora que você clicar no link já automaticamente você já seleciona ali quantos cartões você quer utilizar você pode utilizar até três cartões na mesma compra coloca por exemplo aí 500 reais em cada um você pode fazer isso totalmente tranquilo não tem problema ok? pode fazer sim vamos lá próxima pergunta e lá dentro tem o pessoal da homenagem aqui estou respondendo o pessoal só do Facebook aqui em quanto tempo Carlos Carlos Miranda Carlos em quanto tempo eu tenho acesso ao treinamento? em cinco minutos Carlos você fez a sua inscrição em cinco minutos você já está dentro do treinamento de forma imediata não tem conversa não você já vai ter você vai receber ali seus bônus você vai ter acesso a área de bônus todos os produtos já estão liberados para você fez a sua inscrição em apenas cinco minutos você já começa as aulas ali de forma imediata lá dentro do treinamento ainda essa semana provavelmente já na terça-feira nós já estaremos no nosso primeiro webinário ao vivo nossa primeira sessão de perguntas e respostas ao vivo para que você possa tirar qualquer dúvida entender melhor como é que funciona o seu projeto falar literalmente do seu projeto tá bom? e fazer o negócio acontecer tá bom? então fechou pessoal que bom que foram perguntas porque sinal que o conteúdo já foi autoresponsivo aí para vocês né então tá o que que acontece a gente vai estar acompanhando vocês aqui qualquer dúvida vocês podem entrar em contato com o nosso time de suporte ou até na aba de comentários aqui basta deixar o comentário porque o meu time de suporte já vai estar atento aqui auxiliando vocês eu também vou estar participando aqui para responder qualquer dúvida que surgir beleza? então é isso gratidão por ter vocês aqui se prepara faz sua inscrição e eu te vejo lá dentro do treinamento porque essa é a hora de você fazer o seu negócio se tornar realidade você já estava nesse projeto parado há muito tempo tá bom? então a gente se vê dentro do treinamento um abração tchau, tchau